O Rogério Senna é o goleiro número 1, os zagueiros Gabriel número 13, Jean número 3, Júlio Santos número 15, Fabiano número 27, o meio campo tem alteração porque não joga o Maldonado, joga o Fábio Simplício número 7, Júlio Batista número 17, Ricardinho número 10 e o Reinaldo no lugar do Kaká com a número 11 e o Itamar entra na frente para fazer as funções do Reinaldo, Itamar número 29, Luiz Fabiano número 9, Oswaldo de Oliveira, o técnico Walter Casagrande Júnior, Paulo Roberto Falcão, a sua dupla de comentaristas, os dois jogaram no São Paulo, os dois sabem o que é jogar com essa camisa, o Falcão só vai ser campeão pelo São Paulo, né Falcão? O que é a paulista pelo São Paulo? O Casagrande só foi campeão em cima do São Paulo. É, duas vezes, 82 e 83. Tony goleiro número 1, Rogério número 2, Fábio Luciano número 4, Anderson número 3, Kleber número 62, é sempre os mesmos jogadores, Fabinho número 8, Van Petra número 5, Jorge Wagner número 9, e aí a alteração, não joga o Leandro que está suspenso, joga o Vumagalho número 20, Liedson número 17, Gil número 10, Geninho é o técnico, acho que tem a bola rolando em campo. Você torce para o Corinthians, você torce para o São Paulo, você torce para o futebol brasileiro, e todos nós estamos torcendo, tenho certeza, Casagrande, Arnaldo, Falcão, ou Mauro, Bassan, todos nós torcendo para que saia o campeão na bola e no campo, e que depois, bom, depois quem fez isso podia nunca mais fazer nada no futebol, né? Vamos lá, vai rolar a bola já já aqui no Murubi. 3 a 2 para o Corinthians no primeiro jogo, no último domingo, um grande jogo de futebol. A expectativa de que possamos ter também um grande jogo nesta segunda partida. A saída vai pertencem ao Corinthians, aí o Fumagalho que está no lugar do Leandro, o São Paulo mais modificado, o São Paulo que não tem o Kaká, não tem o Maldonado, por isso bota o Júlio Batista no meio, por isso coloca o Reinaldo na ligação e coloca o Itamar no ataque. Aí fica olhando para um lado e para o outro, o Salve e o Espílula. Aí começaram o jogo aqui no Murubi. Mais um hábito da nova geração, aliás, todos eles dirigindo jogos importantes, hábitos da nova geração do futebol paulista e do futebol brasileiro. Aí rolar a bola no Murubi. Aí autorizar o hábito e vai mexer na bola o time do Corinthians. Checa um cronômetro, checa um outro, autoriza, mexe na bola o Corinthians. Começa o jogo, começa a decisão aqui no Murubi. No primeiro jogo, três para o Corinthians, dois para o São Paulo. Aí o Ricardinho. Domina a bola ali pelo meio, o Ricardinho fez uma belíssima partida, principalmente o primeiro tempo do primeiro jogo. Ricardinho fez uma grande partida. Aí o Corinthians é tentativa do Kleber lá pela esquerda, apertou em cima dele a marcação do Luiz Fabiano, a bola foi tocada de lado. E o lateral é do Corinthians. E a temperatura despenca, chove, começa a fazer frio. Os primeiros movimentos, 0x0 São Paulo e Corinthians. Eu vou dizendo sempre São Paulo e Corinthians, porque o mando de jogo é do São Paulo, o primeiro jogo foi Corinthians e São Paulo. Se bem que os dois foram realizados aqui no mesmo no Murubi. Tentativa de ataque do time do Corinthians. Aí a lateral do Kleber. O estado está praticamente lotado. Alguns pequenos claros no anel superior. Ainda tem a posse de bola o Corinthians, a bola enfiada na área. Saída tranquila de Rogério Ceni para fazer a defesa. Aí o Reinaldo curtindo uma nova função, vindo buscar um pouco mais. partiu com a bola dominada, botou na frente para Luiz Fabiano. Cortou, foi para dentro, foi para o chão, pediu o pênalti, o juiz ergueu os braços, disse que não aconteceu nada. Mandou Luiz Fabiano se levantar e mandou a bola rolar. Aí Arnaldo, César Coelho, a primeira polêmica do jogo, caiu o lance para você. Não houve nada, ele driblou, passou a bola na frente, não tinha mais possibilidade de pegar. E aí dobrou o joelho e se jogou para cavar o pênalti, não houve nada. E agora rasgaram a camisa do Edson, que está pedindo aqui para trocar a camisa. É, por isso aquela dura que o Abdi estava dando, quando ele quis partir e segurar a camisa, ele devia estar querendo algum cartão amarelo para quem segurou a camisa dele. O Itamar ficou no meio do caminho, aí o capitão Fabiano Luciano toca mais atrás. E o Corinthians vai recomeçar tudo lá atrás com o Doni, saindo exatamente com o Fabiano Luciano. Vai cercar o time do São Paulo. Ela passa pelo meio com o Fabinho. Aí o Anderson. Os janeiros do Corinthians têm sido importantíssimos, não só na marcação, mas fazendo muitos gols. Esse jogo vai esquentar, hein? O Vampeta provocou muito. Houve reação por par dos jogadores do São Paulo. Já tem empurra, empurra por ali, já tem ameaça de briga. Assim que chutaram a bola, esse outro jogador do Corinthians estava caído. O Vampeta correu para lá. E o Fabio Luciano puxa o seu time para um lado. O Rogério entra por ali. E o Luiz Fabiano é o que ficou mais revoltado. Aliás, é o que respondeu no bate-boca fora do jogo com o Vampeta. Aquele que respondia de forma mais, parece que ficou mais enraivecido com as provocações do Vampeta. Brincadeira tem limite, né? Você leva a brincadeira, você promove o jogo, você faz a provocação até um certo ponto. Você vê que foi empurrado ali o jogador do Corinthians. O Jorge Wagner foi empurrado. O jogador de São Paulo chegou chutando a bola em cima dele. Aí ele foi empurrado. O Cléber está caindo e já vinha no movimento para chutar a bola no jogador de São Paulo. O Reinaldo ali. Aí depois, aí começa a confusão. Aí estava a discussão. Vamos ver que parece que teve um problema ali. Quando fechou o tempo, o Luiz Fabiano fez menção de dar um tapa em alguém. Quer ver? Olha lá. Vamos ver o lance. Olha lá. Olha o lance. Olha lá. Olha o lance. Ele empurrou lá o rosto do Cléber. O Cléber falou alguma besteira. Duas expulsões, Galvão. Reinaldo e o Cléber estão expulsos. O Cléber está expulso. Não era nada disso que as pessoas queriam no jogo. O Cléber está expulso. Reinaldo também. E o Reinaldo... O Reinaldo vai ter que identificar por quê. Porque quem meteu a mão no rosto do Cléber ali e empurrou foi o Luiz Fabiano. O Reinaldo que começou toda a ocorrência. Houve uma falta. Já tinha apitado. Depois dele apitar, o Reinaldo foi e chutou a bola contra o adversário numa demonstração de desrespeito. Dali desencadeou toda essa confusão. O Cléber foi tomar satisfação. Veja na repetição. A falta houve. O Juiz apita. O Reinaldo vai e chuta ostensivamente pra atingir o jogador numa falta de desrespeitosa. Poderia tomar uma amarela. Eu acho um rigor excessivo ser expulso nesse lance com dois minutos de partida. Aí depois o Cléber... O Cléber depois foi tomar uma satisfação e levou esse empurrão hostil do Luiz Fabiano. O árbitro preferiu dar um de cada lado pra paralisar. Foi exagerado? Pode até ter sido. Agora, se daqui pra frente não houver mais nada. Arnaldo, saiu um cartão amarelo também para o Fábio Simplício. Foram dois vermelhos e um amarelo. Então, Reinaldo está expulso do time de São Paulo pra gente colocar a ordem na casa. O Cléber está expulso do time do Corinthians. E o cartão amarelo, Marlon Alves? Para o Fábio Simplício de São Paulo. Olha a briga lá de novo. É o Rogério Sene que quer que o Cléber se retire de campo. O Rogério Sene quer que o Cléber se retire de campo. O Reinaldo provoca agora o Fabinho pra ver se leva mais alguém com ele. Não começa bem a decisão. E tudo isso é reflexo de todo esse clima que foi montado. O Rogério vai lá, se agarra ali com o Reinaldo pra que o Reinaldo não faça besteira. Tudo isso é reflexo de todo esse clima que foi montado. De toda esta lambança que foi feita pelos dirigentes da Federação Paulista. E aí começa a acusação de um lado, de outro. O Vampeta provocando a diretoria do Corinthians a tomar providências. Jogadores do São Paulo respondendo. Os times tinham combinado, eu repito, de entrar em campo com uma... Carregando a causa mais justa deste país hoje que é a fome zero. Que é a campanha contra a fome infantil. E aí não entraram juntos. Que se responsabilize quem de verdade tem responsabilidade nesses fatos lamentáveis do início da partida. Eu quero ouvir Falcão e Casagrande. Eu acho que tudo deu a acontecer isso. O regulamento, a indecisão. Eu acho que o Vampeta passou do limite num certo momento na semana em provocações da equipe do São Paulo. O São Paulo respondeu as provocações do Vampeta. E tudo isso veio a acontecer, veio a esse fato. Em três minutos, né? Isso mostra como estavam tensos todos os jogadores. Olha aí o jogador nosso lá no chão. O outro vem dando porrada e o Júlio vai me expulsar. É, ali foi o Kleber que falou ali que o bicho tá no chão. O outro vem batendo e o Júlio vem me expulsar. Falcão. Tudo começou nessa confusão do regulamento. Jogadores começaram a ser acusados durante a semana. Vi vários jogadores do Corinthians dizendo que se ganhassem levar a taça pra casa. Vi jogadores do São Paulo também dizendo isso. Que essa é uma confusão. Tudo isso durante a semana foi muito quente. Só que no dia do jogo eu pensei que jogadores fossem ter um comportamento um pouquinho mais profissional. Não tiveram. Tomara que o jogo não perca. Aliás, o Reinaldo passou o tempo todo reclamando. Quando o Vampeta provocava, o Ricardinho levava na brincadeira. O Kaká levava na brincadeira. O Reinaldo se mostrou revoltado o tempo inteiro. Vamos lá, vamos lá com a bola rolando. E agora está 4x3 em cartões vermelhos, hein, Galvão? Mas não, o Reinaldo já disse que não tem nada a ver cartão vermelho com a história. Esse cartão vermelho já virou passado. Também eu já não sei mais o que acontece. Aí vem o time do São Paulo. A tentativa do Itamar ficou no chão, é falta nele. O que eu deixaria como sugestão é quem teve esta genialidade de redigir um regulamento desse, esse podia, em prol do futebol brasileiro, se afastar definitivamente do futebol. Ele e aqueles que, junto com ele, fizeram tudo isso. Podiam definitivamente, para bem do futebol brasileiro, se afastar do futebol. Vamos com o jogo. Zero para o Corinthians, zero para o São Paulo. Oito minutos do primeiro tempo. Temos cinco minutos de bola parada. Tem que contar aí, não acréscimo do primeiro tempo do senhor Selva Espínola. Aí o Rogério se preparando para a cobrança. A barreira do Corinthians formada ali, está chovendo, a bola está molhada, está escorregadinha, grama escorregadinha. Ricardinho bateu, ela foi direto para fora. Direto para fora, é tiro de meta para o time do Corinthians. O Doni Malandro cobrou rapidinho, você está vendo a repetição? E o Doni cobrou rapidinho, que era para pegar o Rogério longe do gol ainda. Quando ele fez a cobrança do tiro de meta, o Rogério estava no meio do campo. O juiz paralisa e marca mais uma falta. Vamos ver agora como é que vai se comportar o senhor Selva Espínola. Aí o Jorge Wagner. O Peta recebe. Toca mais atrás para o Anderson. Abeluciano vem buscar. Encosta por ali o Fabinho. Fabeluciano, o capitão, tem a posse de bola. Passa pelo Fabinho, daí para o Anderson, o Corinthians joga administrando esta vantagem que tem. A vantagem do empate para ser campeão e de perder por um gol de diferença para decidir no tribunal. São Paulo só sai campeão com dois gols de vantagem. Quer dizer, só sai campeão hoje aqui, né? Aí o Fabio Luciano. Vamos para dez minutos, mas não se esqueça que tivemos cinco minutos de bola parada e duas expulsões. Rogério sai do gol. Saiu do gol e saiu da área também. É lance para ver, porque os pés dele foram fora da área. Para saber se ele conseguiu se sustentar a bola dentro da área. Agora que ele saiu andando por fora da área com a bola na mão, saiu. Aí você vê a Ana Paula Oliveira. Olha lá. Rogério, olha lá. O pé lá fora. Arnaldo. Não saiu da área. A bola ficou dentro da grande área. Não importa que o pé dele esteja fora da área. O importante é a bola. Estava dentro da área. Está certo o juiz. Falou Arnaldo César Coelho. Dez minutos nesse primeiro tempo, 0x0 no Monumbi. O torcedor só quer ver futebol. O torcedor faz a festa, ele quer espetáculo. Ele viu o grande jogo domingo, quer ver outro grande jogo hoje. Aí o São Paulo trabalha. Itamar recebe perna esquerda. Bateu. Passou na frente do gol do Doni. Foi para fora. Tiro de meta. Chegou firme de novo o time do São Paulo. Posição legal. Olha como ele bate firme. A bola cruzada ali na frente do Doni. Será que ele não tocou a ponta do dedo? Fica até dúvida se ele chegou a tocar com a pontinha do dedo na bola. A bola foi para a linha de fundo. O juiz deu apenas tiro de meta para o Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Aí o Corinthians tocando. Mário Lucero recebe ali atrás. Busca a jogada com o Rogério. Descola o lançamento lá na frente. O Fumagalli parte. Parte junto com ele o Simplício. O Simplício faz a cobertura. O Simplício quer que a bola saia pela linha de fundo. O Fumagalli reclama que ele tomou cotovelado. O Rogério chega e empurra o Fumagalli. E o juiz diz para o Rogério que chega. O Rogério falou. Tá bom. Valeu. Legal. Estava reclamando disso aí o Fumagalli. Quando ele abre os braços. E bate os braços para trás ali. E o Geninho chamou o lateral esquerdo. Roger vai entrar no Corinthians. Vai mexer já já no time do Corinthians. Porque ele está sem lateral esquerdo. O Kleber saiu. E o Reinaldo era o homem de ligação. São Paulo perdeu o homem de ligação ali no meio. E o Corinthians perdeu um jogador fundamental. Essa é a pergunta agora para o Falcão e o Casagrande. Agora que baixou a poeira. Quem perde mais? O São Paulo que já não tinha o Kaká perdendo o Reinaldo. Ou o Corinthians que perde o Kleber. Que é um jogador que faz aquele trabalho com o Gil na esquerda. Eu acho que perde o São Paulo. O São Paulo já vinha sem muitos jogadores. Muitas alterações. E perdeu um jogador que estava jogando fora da posição dele. Mas é um jogador importante. O Kleber também é. Mas agora o Geninho tira o atacante. Acho que talvez o Fumagalli. Coloca lá atrás de esquerda. Sai o Fumagalli. Entra lá atrás de esquerda. E a defesa está completa. O São Paulo não. O São Paulo vai continuar sem o Reinaldo ali. Ele não perde toda a criatividade lá pela esquerda do time do Corinthians? Eu acho que esse é o grande problema do Corinthians. O Kleber é um jogador que chega de trás com a bola redonda. Faz um cruzamento maravilhoso. E esse tem sido um detalhe importante na vitória do Corinthians. O cruzamento. A boa cabeçada. O trabalho. Acho que o Corinthians perde muito com o Kleber. Sem o Kleber. Aí. Veja só. Está vendo? As opiniões ficaram divididas aqui. Vamos ver. Quem ganha é você. Está curtindo a Globo e vendo a final do Campeonato Paulista. Aí a tentativa de subida do Fabiano. A falta em cima dele. Vamos para a alteração do time do Corinthians. Vai sair o Fumagalli. Sai o Fumagalli. E vai entrar no time do Corinthians. Roger, camisa 28. O Roger, camisa 28. Para ir formar lá na lateral esquerda. No lugar do Kleber. Aí o Simplício domina. A alta chuva. Chuva enjoada, meio de lado. Com o vento. Cai a temperatura. O Estabele ficou pedindo a falta. O juiz em cima do lance deu vantagem para o time do São Paulo. Ricardinho. A bola passou ali pelo Júlio Santos. Fanguielo fez a jogada aqui pela esquerda. Itamar domina. Dois na marcação. Ele faz ainda o domínio. Tenta a proleção. Tentou a finta. Dupla marcação em cima dele. O Rogério e também o Fabio Luciano. Melhor para o Rogério. Girou o Rogério. Bateu para frente. A bola não pegou em ninguém. O Bandeira entendeu que sim. Que tocou ali na ponta da chuteira do Itamar. Então é lateral para o Corinthians. A chuva caindo aí. Até no posicionamento da equipe. Eu acho que o Corinthians leva uma vantagem. Porque o Corinthians está composto agora com o lateral esquerdo. Onde iria faltar. Não falta mais. O Corinthians já substituiu. O São Paulo não. O São Paulo não vai tirar ninguém para colocar um ali no meio. Então o São Paulo tem um jogador a menos no setor que ele perdeu. E o Corinthians não. O Corinthians puxa o Gil para fechar o meio campo. Vai ficar com um jogador a mais no meio. E o jogador a menos na frente lá no ataque. Mas o zagueiro não vai sair. Então o Corinthians taticamente. Em campo está melhor até com a expulsão. Melhor que o São Paulo. Vamos lá. Só não tem essa vantagem no meio, né, Casagrande? Porque ele tirou o Fumagalho para botar o lateral. Então ele ficou com três no meio. Mas se ele puxar o Gil, ele fica com um a mais. Aí puxa o Gil e perde na frente. Perde um na frente. Mas é um zagueiro que não sai. Então ele vai ganhar um jogador no meio e não vai perder nada. Aí vem o São Paulo puxando para o ataque na velocidade, na raça, na vontade. O juiz paralisa uma trombada feia, perigosa ali, hein. Uma trombada perigosa ali. Você está vendo lá o Anderson trombando com o Júlio Batista. Júlio Batista botou de lado. O Anderson veio por baixo. Os dois bateram. Foi ali o cotovelo esquerdo no rosto do Anderson. Caiu de mau jeito o Júlio Batista. Os dois ficam caídos. E numa desce o juiz marca o que, Arnaldo? Falta do Anderson. Júlio Batista tocou na direita. E o Anderson perdeu a viagem. Campo molhado. O choque é inevitável. Mas houve a falta. Isso aos 15. Vamos para 16 minutos do primeiro tempo. A repetição do lance. Ele tocou de lado. Olha lá. E o Anderson foi lá e provocou a trombada de eles. O Calil Júlio Batista pedindo para não sair de marca. Que já está recuperado. Até porque ele bate forte na bola. A alta que favorece o time do São Paulo. Toda a cobrança de falta vai ser muito perigosa. E mais nesse primeiro tempo contra o Corinthians. Porque além da chuva está ventando para o lado do gol do Corinthians. Aí tem a falta do time do São Paulo. Ricardinho fica por ali. E o próprio Júlio Batista. O Doni preocupado ali na formação de barreira. Barreira de três apenas. Aí vai o São Paulo para a cobrança. Tem o Ricardinho. Tem o Júlio. Partiu o Ricardinho. Perna esquerda. A cobrança bateu. A bola sai à direita do gol do Doni. O Doni ficou apenas olhando. A bola foi pela linha de fundo. Olha a cobrança do Ricardinho. Amigo do Doni confiou demais ali no golpe de vista. Não passou longe não. O torcedor ficou angustiado. Tinha esperança do primeiro gol do São Paulo. 0 a 0. São Paulo e Corinthians do Monumbi. Vamos para 17 minutos. Dez para cada lado. Dois jogadores expulsos. Logo no começo do jogo. O Cléber do Corinthians. E Reinaldo do São Paulo. Nesta madrugada você tem as emoções da Fórmula 1. Uma surpresa. Espanhol Alonso largando na pole position. Aliás, dois carros da Renault. Ele e o Trulli largando na pole position. O Rubinho larga na quinta posição. As emoções do grande prêmio da Balázsias. Quatro da manhã logo depois. De altas horas. Reber Machado, Reginaldo Leme e João Pedro Paz Leme. E às dez e meia. O Alonso está com as emoções seguindo na velocidade. E as emoções da abertura do Campeonato Brasileiro de Estocar. Uma grande surpresa. Um estreante, o Lossaco larga na pole position. Chico Serra ao lado dele. E as atenções vão estar muito na oitava fila. Porque dois dos favoritos ao título. Que disputaram o título até o final do ano passado. O Cacá, o Bueno e o Rafa tiveram problemas. Um larga em décimo quinto, o Cacá. O Wynn em décimo sexto. Imagina como eles vêm. Promessa de uma grande corrida. Olha o São Paulo chegando. Dez e meia amanhã no Esporte Espetacular. Licardinho abriu o espaço. Bateu. E fez a defesa. Grande momento do São Paulo. E grande defesa do Doni. Olha o Cê sabe. Fórmula 1, 4 da manhã. Estocar 10 e meia da manhã. O Bicho tá pegando. Pra quem gosta de alta velocidade. Vai curtindo a Globo. Aí o Ricardinho fazendo a cobrança. A bola pra área. O São Paulo bota a pressão no primeiro. No começo do jogo. O Corinthians se segura. Tenta vir de novo o time do São Paulo. O Juiz já tinha paralisado. Tinha marcado a falta. Acabou dessa vez que não deu vantagem pro time do São Paulo. Aí o Oswaldo se protege ali da chuva. O Jerinho fica gritando. Não se importa de tomar chuva não. O São Paulo vem pro ataque de novo. A tentativa na pela direita. A tentativa de cruzamento. Aí o Corinthians vai começar a se organizar ali atrás. São Paulo luta muito. Marca muito rápido. Paralisa a marca. Falta o Ricardinho. Fica desesperado com a marcação do Saldo Espínola. Queria ver o lance aí. Porque não tive a sensação de falta não. Viu, ou não? Por cima empurrou claramente. Aqui a bola saiu. O lateral é do São Paulo. Em toda a pressa do mundo time do São Paulo. O Corinthians tenta quebrar um pouco o ritmo do jogo. Vamos nos aproximando dos 20 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. Vai no simplício. Se ajeita o São Paulo com o Gabriel. Botou na frente pro Luiz Fabiano. Chegou, pegou de canela. Bateu feio na bola. O Anderson meteu pela linha de lado. E aí o São Paulo tocando de novo. Começando tudo ali atrás. Aí o Jean. Gabriel. Fica pedindo a presença de alguém. Fez a jogada por ali com o Júlio Batista. Voltou no Gabriel. Outra vez o Jean. Vai começar lá atrás com o Rogério Ceni. O Corinthians cerca a saída de bola do time do Brasil. São Paulo. Você vê que o São Paulo errou um passe apenas até agora. O Corinthians já errou 7. E aí vem o São Paulo. Outra vez a chance. 3 contra 2. Bom momento. Péssimo o toque. No Júlio Batista. Tinha tudo pra tocar no Itamar. E o Itamar entrar pra tentar o gol do São Paulo. Aí o Luciano. O Corinthians vem pro ataque. O jogo deu uma desarrumada. Com os dois jogadores que foram expulsos. Aí vem o Gil. Tenta a jogada pelo meio ali. Edson. A chance bateu. Gol. É... 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 O Lee Edson, número 17, na primeira finalização do time do Corinthians Gil Lee Edson, ele mostrou porque a tineira girou o corpo e meteu no gol E outra vez a defesa do São Paulo mostrou toda a sua fragilidade 1 Corinthians, 1-0 São Paulo, o Falcão Casagrande, o São Paulo mandava no jogo Teve chance de gol, mas com uma defesa dessa é difícil em algum lugar É, isso que nós vimos antes de começar o jogo A defesa do São Paulo peca, tem muita dificuldade Tem o jogador jogado do Jean, que é o Júlio, que não está acostumado a jogar com o Jean Enfim, o problema do São Paulo é defensivo Quando ataca, leva perigo ao adversário Mas quando é atacada, aí sim, causa muitos problemas ao Rogério Cé E o Júlio Santos fez tudo aquilo que o centroavante, eu joguei de centroavante, quer ali na frente da área Que ele encosta nas minhas costas, centroavante Colou a bola, o Júlio Santos girou, o Júlio Santos saiu na frente do gol Só arrumou e batou para o gol Ele não pode encostar no atacante A defesa do São Paulo, realmente, a cada partida, mostra uma deficiência Esta é só a segunda partida do Júlio Santos Como titular, ele falhou também contra o Santo André Na primeira vez que jogou nesse campeonato Imagina como é que deve estar a cabeça dele agora 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo E lá vem o Corinthians de novo Vem com o Fabinho pela direita Cruzamento, bola para a área Chegou por lá o Jorge Wagner, puxou mais para trás Insiste o Corinthians Aperta para cima da defesa do São Paulo E o último toque foi do jogador do São Paulo É escanteio Estava em cima do lance o hábito do Salve Espínola E marcou o toque do jogador do São Paulo É escanteio que favorece o time do Corinthians O Oswaldo aparece preocupado ali Que sabe que complicou muito Já não era fácil, mas o São Paulo jogava com vontade Com garra, mandava no jogo Só que a defesa do São Paulo A cada jogo ela se apresenta pior Aí vem bola na área do São Paulo Cruzamento, bola para a área Rogério olhou Fabio Luciano tentou ajeitar Aí sai lá de trás o Luiz Fabiano com a bola dominada É falta cometida em cima dele É falta que favorece o time do São Paulo Eli Edson agora é vice-artilheiro com seis gols Falcão São Paulo dava a impressão que mandava no jogo O Corinthians foi uma vez lá e fez o gol É verdade E agora a tendência é de ser outros jogos Quando começou a tendência a ser duas equipes ofensivas Com as expulsões começaram a aparecer mais espaço E o Corinthians segurando atrás São Paulo tentando fazer o gol Porque precisa da vitória Agora o Corinthians está como quer Vai jogar no contra-ataque Vai ter muito mais espaço Mas o São Paulo é um time perigoso Não desiste o São Paulo Você viu o Eli Edson ali Um para o Corinthians a zero São Paulo, gol do Eli Edson Cruzamento pra área Mergulhou, meteu a cabeça na mola O artilheiro Luiz Fabiano tentou Vamos ver o gol por outro ângulo Pra ver esse giro que o Casagrande estava falando Que o Eli Edson deu em cima Da marcação do Gil do Santos Olha só Primeiro corte bonito do Gil Aí ele vai tocar Tocou, olha o Eli Edson Falando, olha lá Já deixou pra trás O Jogrande não teve nem chance de chegar no lance Não teve porque encostou Ele encostou e deu um lado Pior ainda Quando encosta todinho no corpo Tudo bem O Júlio Santos encostou só de um lado E deixou um lado pra ele virar Ele girou tranquilamente E nem a falta, né Que o Júlio Santos fez Aí o Gil partiu pra cima da defesa Fabiano chega por ali pra fazer o corte Bate de qualquer maneira A sede lateral Lateral que favorece o time do Corinthians O São Paulo mostra que sentiu o gol Como aquele lutador Fulgirista que toma um cruzado Pega na ponta do queixo Ele balança Não vai a nocaute Mas mostra que sentiu Vai ter que se recuperar Vai tentando se recuperar O time do São Paulo Júlio Batista Voltou na frente pra tentativa de velocidade Do Luiz Fabiano O São Doni lá atrás pra fazer o corte Esse é o Roger Recebe, toca no meio Toca pra Jorge Wagner Aí o Fábio Luciano Essa madrugada tem Fórmula 1 Grande prêmio da Malásia Às 10 da manhã Tem abertura do brasileiro Do Stock Carasferas O automobilismo brasileiro ao vivo De Curitiba pra você Leber Machado Vai trazer as emoções Do grande prêmio da Malásia E a gente acaba o jogo aqui Se manda pra Curitiba Pra mostrar pra você amanhã A abertura da Stock Caras Às 10 e meia da manhã Na Globo O revampeta fica no chão E fica reclamando Fez o toque Fez o toque errado Mas chegou bem na bola o Gil Bateu de lado O Roger é quem domina Jorge Wagner se mete por ali Enfiada de bola pra ele Ele fica reclamando Que foi puxado Em cima do lance O juiz de que não aconteceu nada 25 minutos Mas ele vai ter que levar o jogo Pelo menos até os 50 Nesse primeiro tempo Já que tivemos 5 minutos De paralisação Quando ele expulsou O Kleber do Corinthians E o Reinaldo O do São Paulo Aí Ricardinho Faz o domínio Busca jogada pelo meio Com o Júlio Batista Tocou errado Nas costas do Itamar Vampeta Quem domina Tirou por trás ali O Ricardinho Vem bem o Fábio Simplício Recupera para o São Paulo Tentou partir o Luiz Sabeano Deu dura marcação Em cima dele Outra vez o Jorge Wagner Se deu bem Aí atrás o Roger O juiz já paralisou E marcou a falta O Globo A gente se vê por aqui Brahma Refresca até vencamento Aí vem o São Paulo De novo com o Ricardinho Encara a marcação Do Vampeta Deu dura o Vampeta Tomou a bola O juiz em cima do lance Paralisou Marcou a falta O Geninho reclamou O juiz mandou ele ficar quieto E agora manda o Geninho Colocar ali alguma Alguma roupa diferente Porque ele está jogando Praticamente com o uniforme todo negro E o Geninho também está ali E vai ter que colocar um colete Aí está colocando um colete o Geninho Luiz Fabiano Sobe no apoio lá pela direita O Gabriel Ficou abandonado Ninguém encosta por lá Para ajudar ele Para fazer uma jogada Lançamento para a área Subiu Lá pelo meio Tira de cabeça O Anderson Aí o Rogério Leva vantagem Ajeita a bola de defesa Aqui para o Corinthians Mais um toque para o Lietson Vem lá de trás O Júlio Santos Levanta o Lietson O juiz paralisa e marca Hoje e depois do futebol Tem as emoções de capítulo inédito De O Beijo do Vampiro E logo depois As notícias Do Jornal Nacional É a grande decisão Do campeonato paulista Primeiro jogo Três para o Corinthians Dois para o São Paulo Agora um Corinthians O zero São Paulo Na soma dos dois resultados Está quatro a dois Corinthians Aí o Ricardinho Domina pelo meio Puxa mais atrás Com o Jean O Fabiano está pedindo Aqui na esquerda O Jean não olha Vai sair mais à frente Júlio Batista Aí botou na frente Para Luiz Fabiano Vai em cima dele O Anderson Faz o corte Por baixo O Anderson Vem firme Vem certo na bola Bate apenas na bola É apenas lateral Para o time do São Paulo Aí o Jeaninho mudou O casaco ali agora Agora está ok Não coube o colete Era pouco colete Para muita barriga Aí ficou difícil Aí o Corinthians sai Vampeta sai puxando Foi atropelado pelo Fabiano Ficou no chão o Fabiano Júlio Batista E o cartão acabou sendo Para o Júlio Santos ali Desculpa Júlio Santos O cartão acabou sendo Para o Júlio Santos Porque o Fabiano Só foi atropelando Um Vampeta Que já ia cair É o Júlio que deixa A perna ali Quer ver lá Olha lá Fez a falta Para parar a jogada Falta para parar a jogada A regra é clara Cartão amarelo Bem aplicado Foi falta feia né Aí o cartão amarelo 1 Corinthians 0 São Paulo Corinthians e São Paulo Já decidiram Oito vezes Títulos paulistas São quatro conquistas Para cada lado Quer dizer Tem muito mais conquistas Mas das oito vezes Que decidiram Cada um ganhou quatro É quase um tirateima Essa decisão de 2003 São Paulo vem aí Com o Corinthians Atravessado na garganta Porque ganhou a final Do Rio São Paulo Desclassificou o São Paulo Na semifinal Do campeonato Da Copa do Brasil Do último ano E agora estão decidindo Aí o título paulista E o Corinthians Vai levando vantagem O Corinthians Que desde o princípio Do ano passado Chega a decisão De todos os títulos Foi campeão Do Rio São Paulo Campeão da Copa do Brasil E perdeu a final Do campeonato brasileiro Para o Santos E está aí na decisão Agora do campeonato paulista O São Paulo Sempre fez melhor campanha Em todos esses campeonatos E não conseguiu Chegar ao título Aí vem o São Paulo Júlio Santos Faz o toque de lado Para o Fabiano Olha o Júlio Batista Ali pelo meio Ricardinha Quem aparece Mexe mais atrás Jean recebe O Corinthians Ganha por 1 a 0 Na sombra dos resultados Ganha por 4 a 2 E fica então Só esperando a marcação No seu próprio campo Aí vem o São Paulo Júlio Batista Bota na frente É falta nele E vem cartão aí Mais um cartão Bem aplicado Ao Fabinho Número 8 Rapaz O juiz é uma metralhadora giratória Ele não quer saber Sai mandando cartão Para todo lado Aí você vê a falta Entrada feia Mas está certo A entrada feia Em cima do Júlio Batista Cartão amarelo Para o Fabinho Está mostrando personalidade Como disse o Arnaldo É melhor até errar Por excesso do que Como é que é a história Arnaldo? Achei bonito Como é que é que você falou? Pecar pelo excesso É melhor que Pecar por omissão Está certo 30 minutos O Rogério vai para a cobrança Ricardinho ali do lado dele O Ricardo ali do lado E o Rogério Será que dessa vez é o Rogério? A outra foi o Ricardinho Lá vem o Rogério para a cobrança Pé direita Bateu A bola passa Tirando tinta Do gol do Doni Essa incrível habilidade Que tem para bater na bola O Rogério passou Tirando tinta Essa tirou tinta Ali da trave direita Do goleiro Doni O grito do gol Ficou preso na garganta Do torcedor do São Paulo Aos trinta E um minutos Tem pergunta aí Para o Arnaldo Do amigo que acessa A página De futebol da Globo Na internet Tem sempre pergunta Parece que agora É para o Arnaldo Vamos ver aí A pergunta que vem Para o Arnaldo César Coelho Aos trinta E um minutos Um para o Corinthians Zero para o São Paulo Arnaldo Existe diferença Entre homem e mulher Auxiliando O juiz? Aí a pergunta Para o Arnaldo Da Simone Oliveira Que é de São Paulo Responda Arnaldo Simone Existe diferença Entre homem e mulher Em todas as atividades Como bandeirinha Como assistente Muito mais Porque a mulher É mais atenta Ela anota detalhes É aquilo que a gente Costuma dizer Intuição feminina E a mulher Tem uma visão periférica Muito maior do que o homem O homem enxerga mais longe Mas a visão periférica Da mulher é melhor Portanto Se eu estivesse adaptando Eu preferia ter um assistente Mulher do que homem Aí vem o Gil Partiu ali pela direita Fez o toque para o meio O corte foi feito A bola foi pela linha de fundo É escanteio Que favorece o time do Corinthians Aí a torcedora do Corinthians Está ali tomando chuva Mas feliz da vida Já a do São Paulo Não está tão contente assim não Um Corinthians a zero São Paulo Você vai curtindo na Globo É o Brasil inteiro Se ligando na Globo Curtindo a decisão Do campeonato paulista Dois escanteios Favorecendo o Corinthians O São Paulo Teve um a favor Do time tricolor Olha como girou O Gil Voltou para o meio Chegou Liedson Fez um lance ali Meio Malabares Acabou não achando nada Aí a repetição do lance Olha lá como ele pula Não deu para você ver Até o fim Porque o São Paulo Já vem para o ataque Do outro lado Derrubaram a bandeira Da bandeirinha Passaram muito perto ali E atropelaram ali A Ana Paula Oliveira A segunda final dela Ela trabalhou ano passado Também na final Do Super Paulistão Ela faz o segundo ano De comércio exterior Em 24 anos A Ana Paula Oliveira E ela não teve culpa nenhuma Ela estava lá fora de campo E aqui o bandeira Do outro lado Que é o Marinaldo Silvério Marca impedimento No ataque do Corinthians Globo A gente se vê por aqui Volkswagen Novo Polo Sedan Tudo de melhor está aqui Aí vem o Fabiano Mas o toque de lado Para o Itamar Leva a marcação do Fabinho Puxou Carregou para o meio Levou no lance individual Leva vantagem Passa por dois Por três Lá vai ele E tentou bater Direto para o gol Quando bateu Pegou a mão na bola Foi na trombada Foi levando Foi se enroscando Mas foi passando Veja que ele sai da falta A bola bate Ele pula Sai da outra Bate e rebate Bate no peito dele Bata na frente Aí ele vem com a perna esquerda Desequilibrado Pega a mão na bola Apenas tiro de meta Para o time do Corinthians E nesta segunda-feira Estreia A nova novela das seis Agora que são elas Vai ser a nova novela das seis Nós estamos com 34 minutos Vamos esperar o ataque do São Paulo Para depois aí Fazer uma pergunta aqui Para o caso E para o Falcão O jogo de futebol Tem suas Peculiaridades, né? Está 1 a 0 O Corinthians 34 minutos O Corinthians só finalizou Uma vez a gol O São Paulo sete E o Corinthians está ganhando o jogo É, mas das sete do São Paulo Foi uma no gol Para uma defesa do Doni As outras foram A maioria de faltas, né? Que passaram fora do gol Não foram até o gol E o Corinthians está sendo mais objetivo Eu acho que nesse momento Na hora do gol O São Paulo estava melhor Mas agora Cada ataque do Corinthians É um problema O São Paulo que tem espaço Até para chegar para finalizar Aí o Fabiano faz a recuperação E você, Falcão? O Corinthians foi mais eficiente Teve uma chance e colocou O São Paulo tem mais pressão Tem mais volume de jogo Toca bem a bola Mas não consegue chegar Com perigo No gol do Corinthians Então É um jogo ali Indefinido Olha lá Aí a tentativa de contra-ataque A bola enfiada Por Lietz Outra vez Marca o impedimento Marinaldo Silvério Ele aí Marcou o impedimento Arnaldo Alguma dúvida? Não Bem marcado o impedimento E lá vem o São Paulo Para o ataque Já passamos aí Dos 35 minutos Desse primeiro tempo Já o show do intervalo Para você Fábio Simplício Tocou de lado Quem vai buscar Júlio Batista Vai passando o Gabriel Ele puxa pelo meio Jogou para ninguém Deu de bico lá atrás Na bola o Fabinho Aí o Gil Dois contra dois Que a Zé Rebe faz sinal aqui Dois contra dois Que é o drama do São Paulo São Paulo está deixando Dois contra dois E contra dois jogadores Velocíssimos E de mudabilidade O Gil e o Liedson Aqui o Liedson Caído pela direita Puxou mais atrás Rogério chegou Fecha a defesa do São Paulo Briga pela bola Simplício Vem o Vampeta Ameaça bater de pé direito Ele bate forte Aí do Vampeta Tentou a enfiada de bola Jogou com o Liedson Botou no chão O lance é perigoso Rogério vem de trás Bateu a bomba Lá no meio Tirou o Gabriel Aí o Oswaldo fica ali Sinalizando Para ele sair Jogando logo para frente Demora demais ali O Fabiano O corte é feito E o lateral É do time do São Paulo Vamos ver posse de bola Metade e metade 50, 50% Essa aí me pegou De surpresa Eu vejo o São Paulo Muito mais tempo Com a bola no pé O Corinthians quando pega É rapidinho Vai lá e volta Essa Achei esquisito Aí o São Paulo Com a bola no pé de novo Puxou atrás Ricardinho Repare bem a diferença Aquilo que eu estou dizendo O São Paulo fica Como disse o Falcão agora Com a posse da bola O Corinthians pega Vai lá e volta Faz o toque de cabeça Júlio Santos Aí o Simplício Ricardinho Trabalha aqui pela esquerda Itamar ficou por aqui Ameaçou o cruzamento Não tem com quem jogar Tem que voltar atrás Está completamente livre O Fabiano Demorou demais O Fabiano também Faz o toque para o meio Para Ricardinho Domina Leva a marcação Do Vampeta em cima dele Tenta ali entre as pernas Do Vampeta Leva vantagem Ricardinho Carrega Insiste Vampeta Vem Rogério Fabiano Cruzamento Tirou o Fabio Luciano Ela cai no meio Com o Jorge Wagner E lá vem Contra-ataque do Corinthians Aí o Liedson Lançamento no meio Para o Jorge Wagner O toque para o Gil Ele e o Gabriel Botou na frente E passou da linha da bola Ainda insiste o Gil Faz o domínio Roger saiu lá pela esquerda Ele faz o toque O zagueiro tenta o cruzamento Aí fica isolado Fica a marcação Do Júlio Santos Ali em cima dele Fica meio sem saber O que fazer com a bola Vai ter que começar Tudo outra vez Até para isso Está difícil Gabriel chega Acaba com a festa Mete o pé direito Na bola Toca de lado É lateral Para o time do Corinthians 38 minutos Está preocupado Claro o Oswaldo Oswaldo que corre Sério risco Claro de perder O imposto Se o São Paulo Não for campeão Não é fácil A vida do São Paulo Agora o Corinthians Está ganhando por 1 a 0 Aí a conversa De que ele iria Para o Flamengo Mas o Flamengo Já contratou o Nelsinho Na semana passada Ele chegou a dizer Que sonha em dirigir O Flamengo E muitos acreditavam Que depois do São Paulo Ele iria agora mesmo Para o Flamengo Mas ele tem contrato Com o São Paulo Até junho Você gosta de saber Se vai ser cumprido Foi mais uma resposta Para uma declaração Infeliz do Luxemburgo Que disse Ah, o meu sonho É dirigir o São Paulo O técnico Foi assistente dele Está dirigindo o São Paulo Na final Ele disse Ah, o meu sonho É dirigir o São Paulo Oswaldo respondeu O meu dirigiu o Flamengo Então ficou mais Como resposta ali Ao que disse o Luxemburgo 39 minutos 1 para o Corinthians 0 para o São Paulo Luxemburgo o quê? Dirigindo o Cruzeiro De forma brilhante Levou o Cruzeiro Ao título de campeão mineiro Júlio Batista Recebe Puxa o São Paulo A frente Busca a jogada Lá pela direita Vem cruzamento Na tentativa do Luiz Fabiano O corte foi feito O Anderson cortou Jorge Wagner Daí para a Vampeta E lá vem contra-ataque São quatro do Corinthians Contra quatro do São Paulo Jorge Wagner Gil abriu pela esquerda Liedson pelo meio Rogério aparece Como homem surpresa Aqui na direita Lá vem o Corinthians Bateu na bola O cruzamento é mal feito A bola foi forte demais Aí o Gil vai buscar Do outro lado Encarna a marcação Do Gabriel Liedson encosta Por ali Ainda o Gil Gira de um lado Para o outro Dois em cima dele Vem também o Jean Aperta o Jean Insiste Gabriel Toca na bola Último toque Do jogador do São Paulo Lateral do Corinthians E o Simplício Enlouquece ali Querendo mais marcação Quarenta minutos Neste primeiro tempo Vamos ver quanto tempo Ele vai dar e acresce Tem que dar no mínimo cinco Vamos ver Um para o Corinthians Zero para o São Paulo Já já o show do intervalo Para você E no show do intervalo Você vai ter espaço Para o jornalismo As notícias da sua região E depois nós vamos voltar aqui Voltar falando dessa decisão Que São Paulo e Corinthians Globo a gente se vê por aqui Coca-Cola Todas as formas Todas as horas E teve cartão amarelo Para o Vampeta Reclamação O Vampeta tomou o cartão amarelo Estou falando Que o homem é uma metralhadora giratória Fez uma falta feia o Vampeta Perdeu a bola Parou a jogada Quantos cartões nós já tivemos aí? Aí vem o São Paulo Simplício Faz o toque de lado com o Fabiano Busca jogo pelo meio Itamar veio buscar Encara a marcação do Anderson Tem Júlio Batista pela direita Luiz Fabiano na área Tem que jogar sozinho Ninguém encosta Ele segue Em cima da marcação do Anderson Dentro do cruzamento O corte foi feito pelo Anderson É escanteio Que favorece o time do São Paulo Quatro cartões amarelos São Paulo Júlio Santos E Fábio Simplício Fabinho e Vampeta pelo Corinthians E mais dois vermelhos Ele acabou expulsando o Kleber E o Reinaldo Logo no comecinho do jogo Aí Ricardinho Cruzamento Bola pra área Quem é que sobe? Subiu o Rogério Fez o toque de cabeça Vem o Fábio Luciano Consegue fazer o domínio Por ali o Luiz Fabiano Puxa mais atrás Júlio Santos Quem chega é Fabiano Faz o cruzamento Bola pra área O São Paulo chegando Mas o São Paulo não consegue a finalização E lá vem contra Agora amigo São quatro do Corinthians Contra dois do São Paulo Lá vem o Corinthians Se arrisca demais o São Paulo Aí o Liedson Fez o toque pro meio Chegando o Gil Tentou bater Fechou a marcação do Gabriel Em cima dele Na partida Eram quatro jogadores do Corinthians Contra dois do São Paulo Você vê que o terceiro São Paulo chega atrasado ali São Paulo tá abrindo espaço Pro time do Corinthians Falcão Casa Grande São Paulo ataca tentando empate Mas deixa muito espaço Tem que compactar um pouquinho mais Aproximar o jogador Pra mesmo quando atacar Ter condições de evitar o contra-ataque O Corinthians tá como quer No contra-ataque Agora se essa bola For jogada do outro lado Entraria o jogador Completamente sozinho A marcação errada E o ataque São Paulo errado Isso o Fabiano não entrou no jogo ainda E o São Paulo não tem conclusão Aí vem a bola na área do São Paulo Olha o cruzamento O Rogério Ceni Foi lá em cima pra fazer a defesa A sinalização foi de quatro minutos Já cresce Vamos lá então Promete o jogo até quarenta e nove Nós marcamos aqui cinco minutos de paralisação Quatro minutos Mais um momento Tá por aí Tá de bom tamanho Aí o Fabiano Vamos ter jogo até quarenta e nove Portanto vamos ter mais seis minutos Nesse primeiro tempo Um para o Corinthians Zero para o São Paulo Gol do Lietz O lançamento do Ricardinho Doni Sai do gol pra fazer a defesa E lá vem o Corinthians de novo O ligeiro Lietz O autor do gol Já botou na frente Encarou Girou de um lado pro três E em cima dele Ele consegue tocar de lado Pediu a falta O juiz disse que não existiu Vampeta Toca no Rogério Lietz já tá pedindo Ele faz a jogada Com o Gil Tem espaço Tocou no Rogério Chegou Batendo Bateu pra fora Impressionante a forma diferente Com que os dois times chegam Os dois ataques são bons Eu diria mais É que a defesa do São Paulo É muito ruim E o ataque do Corinthians É muito mais rápido O Corinthians é muito mais ligeiro Não só o ataque O meio campo tem o raciocínio rápido Domina e já sabe O outro jogador Já toca Em três tapas O Corinthians Estará chegando no gol O São Paulo não O São Paulo toca a bola aqui Vai pro meio Toca pro Ricardinho O Júlio Batista Fica tocando a bola de lado Por isso que talvez Aparenta Ter uma aposta de bola maior Mas não consegue concluir Porque é muito lento O raciocínio Aí o Abtro Manda seguir o jogo O São Paulo toca O Júlio Batista recebe E aí todo mundo faz a crítica Em cima do Osvaldo de Oliveira Ele já espetou Todos os jogadores Que tem a disposição Pra formar a defesa Já fez de tudo que é jeito Não consegue fazer uma Até o Gustavo Neri Ele improvisou na semana passada E tava indo bem, né? Olha a culpa do treinador aí, Falcão Aí a culpa é do treinador A culpa é da direção Que reclama do treinador Mas não dá jogador Como é que funciona isso Você com a sua experiência De jogador e de treinador? Falcão, eu acho que o treinador Tem que pedir O jogador o que ele quer Mas nem sempre é possível E o que demonstra é o seguinte Quando você não tem Aquele jogador que você quer Você tem que tentar Dentro do grupo Aquele jogador que reúne As melhores condições Pra executar a função que você quer Nem sempre você consegue A melhor situação Mas o Osvaldo tentou Várias situações E parece que nenhuma delas Deu resultado Aí Júlio Batista Mas o São Paulo tá vivo Acredita, vai pra cima Tem um ótimo ataque Luiz Fabiano Bateu pro gol O Doni fez a defesa 45, Globo A gente se vê por aqui Caixa eletrônico Itaú Conveniência feita para você Tiver que se fazer Talvez uma crítica A situação do Osvaldo Em relação ao jogador O Regis O Regis veio do Fluminense O São Paulo Chega na linha Lance de perigo O Doni foi lá em cima Pra fazer a defesa E o Osvaldo jogou Com o Regis no Fluminense E ele trouxe Quando o Osvaldo veio pro São Paulo Trouxe o Regis O Regis chegou aqui Começou jogando Depois teve problema Aí o Osvaldo buscou o Amélio O Amélio acabou indo embora E o Regis tá no banco O Regis era o titular Durante quase todo O campeonato paulista Mas teve algumas falhas Por isso foi substituído Pelo Gustavo Nery Então, o estranho Na realidade foi isso O Regis vinha sendo titular Ele falhou em algumas vezes O Osvaldo tirou O Regis e colocou Gustavo Nery Na improvisação De quarto zagueiro O Gustavo foi suspenso E não voltou o Regis Voltou o Giro Santos Mas ele tá treinando O dia a dia Deve achar que o Regis tá mal Quarenta e seis minutos Só completando, Galvão O Jean é titular Na zaga Desde o começo do ano passado E ele já teve Sete companheiros Ali na defesa Nesse período Aí o que tá O problema Aí Luiz Fabiano Fez o toque Esse espaço errado São Paulo Só três jogadores erraram aí Fabiano Júlio Batista E Ricardinho São aqueles que carregam a bola Aí o Corinthians Vai na tentativa Lá pela esquerda A marcação em cima dele O cruzamento é feito Tranquilidade ali Pra Rogério Senne Como sempre ele liga bem O contra-ataque Tocou do Luiz Fabiano Três atacantes Contra quatro defensores Botou na frente Pra Itamar Rasgou de qualquer maneira Ali no meio O Fabinho Ele rasgou o Fabinho E deu duro Em cima do Roger Que foi pra ataque Que não tinha voltado O lateral esquerdo Do Corinthians Aí o Rogério O lançamento pra Lietz Assim ele gosta Levou vantagem Botou na frente Ainda ele tocou pro meio Olha o Corinthians chegando Olha o gol Gol É do Corinthians Jorge Wagner, número 9 Mas passou lotado o Jean na bola O Edson nem gritaram, entregou A jogada era toda do Jean O Jean passou lotado, não achou bola nenhuma Olha só Ele passa e não acha bola Aí o Edson ficou com a bola dominada Tocou pra trás, Jorge Wagner tentou uma vez E na segunda não tinha rodeio, não tinha ninguém 2 para o Corinthians, 0 para o São Paulo Dá um enorme passo pra conquista do título paulista O Corinthians Que aliás desde 97 pra cá Só o Corinthians e o São Paulo conquistam os títulos E curiosamente O Corinthians sempre nos anos ímpares Ganhou em 97, 99, em 2001 E tá aí perto de conquistar em 2003 Final do primeiro tempo 2 para o Corinthians, 0 para o São Paulo Abre uma grande vantagem o Corinthians Porque na soma dos resultados está 5 a 2 Nesse momento para o Corinthians 3 a 2 No primeiro jogo de 2 a 0 Enorme felicidade de transmitir as vitórias todas E tinha o prazer de dizer E venha aí com cena do Brasil na ponta dos dedos E o país inteiro se emocionava com este gênio Do esporte mundial Vamos lá, vamos pra bola rolando Autoriza o árbitro Recomeça o jogo do Morumbi 45 minutos pra decisão Do campeonato paulista Por enquanto não tem problema nenhum De regulamento com toda a lambança Que fizeram Na soma dos resultados Tá 5 pro Corinthians 2 para o São Paulo 45 minutos pra decisão Do campeonato paulista Aí Ricardinho Oswaldo diz que quer prender a bola No campo de ataque E não dar o contra-ataque Pro time do Corinthians Vamos ver se ele consegue isso Vamos ver o que o Corinthians quer O que o Jerinho montou Pro Corinthians nesse segundo tempo Mas a grande Falcão Vocês teriam feito alguma alteração? No São Paulo Vamos começar Com os técnicos de São Paulo Mudava alguma coisa ou só um jeito? Ah, eu adiantaria o jogador Ao invés de dois volantes Colocaria o Júlio Batista pra frente Pra tentar evitar essa sobra da bola E dar o contra-ataque ao Corinthians Tomar o rebote A segunda bola tem que pegar Falcão Faria uma marcação individual Nos dois atacantes do Corinthians Manteria no caso Um ala mais atrás E faria sobrar o gênio Você viu que já tem quase uma discussão ali Do Jorge Wagner com o Fabiano Já, já Falcão e Casagrande Vão dizer o que eles fariam Se fossem Se estivessem ali sentados No banho de reserva de Corinthians No lugar do Geninho Vai acabar o time do São Paulo Primeiro minuto Neste segundo tempo Dois para o Corinthians Zero para o São Paulo Somando os resultados Cinco para o Corinthians Dois para o São Paulo Aí o Simplício Recebe parte ali pelo meio Bota na frente Leva vantagem Bateu pro gol A bola foi desviada Vai pela linha de fundo É escanteio É escanteio Que favorece o time do São Paulo Tem que se mandar com tudo O São Paulo O São Paulo precisa De quatro gols Para ser campeão no campo Que aí Neste momento Está cinco a dois Ele iria Então para seis a cinco Ou Três gols Para levar a decisão Para o tribunal Aquela história De ganhar por um gol De diferença Aí o Simplício Vai para a cobrança Lançamento para a área Quem é que sobe por lá Ninguém achou nada Ricardinho vai atrás da bola Rogério chega antes dele Botou para correr Rogério e a falta E vem cartão aí A falta mais dura Mais feia A falta do Fabiano E mais um cartão amarelo O Lietzio é muito ligeiro Amigo Olha Ele pega Ela chega Ele toca e já gira Já vai partir atrás dela Ele é liso Galvão E toda vez que o jogador Zagueiro tem que ir na bola Não encontra a bola Encontra o pé do Lietzio Faz a falta E dá o cartão amarelo Aí o Corinthians Vem tocando 4 da manhã Você sabe Tem Fórmula Um grande prêmio Na Malásia E depois Às 9 e meia Da manhã Começa o Esporte Espetacular E dentro do Esporte Espetacular Às 10 e meia A prova de abertura Do Brasileiro Do Estocar Tudo isso ao vivo Para você na Globo Tentativa ali Do Júlio Batista O Corinthians Recupera A posse de bola Trabalha aqui Pela esquerda O Jorge Wagner Também São 3 jogadores Rápidos e habilidosos Do time do Corinthians Fazendo o Jorge Wagner No Lietzio E o Gil Aí o São Paulo Tem cobrança de lateral Fez lá a movimentação O Gabriel Aí recebe de volta Aí o São Paulo Com o Itamar Mais um toque Mais um toque para o meio Júlio Batista Toca para Ricardinho Luiz Fabiano Que não teve Nenhuma chance Ainda se mexe ali na frente Aí o Fabiano Quem se mexe muito No time É o Júlio Batista A Manociano Sai na marcação Fez o toque Para aí O São Paulo Chegando A bola batida Gol É É É Com o São Paulo Luiz Fabiana é o nome dele, eu tinha acabado de dizer que não tem nenhuma chance, artilheira, artilheira, amigo. Pega a primeira chance pra ele, o Júlio Batista tocou, soltou a bomba na perna esquerda, saiu pro abraço. Primeiro gol do São Paulo, dois para o Corinthians, um para o São Paulo com quatro minutos, vai incendiar o jogo. Somando agora, tá cinco a três para o Corinthians, três a dois no primeiro jogo e dois a um agora e vai incendiar o jogo esse gol, hein? Jogador que tem raro senso de oportunismo, Luiz Fabiano. Lá vem o São Paulo de novo, vem chegando a bola batida, vai passando, vai pra fora! No bate e rebate, pegou nas pernas do Tamar, passou pelo Tony, foi pra fora. Acorda e escuta a sua torcida do São Paulo no Morumbi. Acorda o torcedor tricolor. Dois para o Corinthians, um para o São Paulo. Com este gol, Luiz Fabiano se isola na artilharia do Campeonato Paulista com oito gols. Amigo, domingo já foi de arrepiar. O Corinthians fez um a zero, o São Paulo empatou, Corinthians fez dois a um, o São Paulo empatou, o Corinthians fez três a dois. Agora, podia até dar a impressão que o Corinthians tinha tudo pra levar na manha o jogo. O São Paulo fez um gol e vem pra cima. Rabiano, sobra do São Paulo, Ricardinho. Simplício, toca de lado. O Júlio Batista deixou pro Gabriel, o Gabriel não chegou. O Anderson bate pra frente, o Corinthians se assusta também, sente a pancada. Balança e recuo inteiro. Aí, Ricardinho. Faz a finta, carrega o São Paulo, tocou de lado, Júlio Batista. O tricolor vem chegando. Brigou pela bola, Gabriel, Júlio Batista foi pro chão. O Osvaldo fica reclamando do atro. Ele que não é muito de reclamar, ficou irritado ali na lateral de campo. Ele disse, Arnaldo, que pegaram de lado ali no Júlio Batista na perna dele. Contra-ataque do Corinthians. Era o que o Osvaldo disse que não queria dar no segundo tempo o contra-ataque ao Corinthians, mas o São Paulo fez o gol, se empolgou e foi pra cima. Aí, Vampeta. Aí, soltou aquele lado. Quem recebe por ali é o Roger, ele meteu pra área. Subiu o chão, tirou de cabeça. Aí, é lateral. Aquele lance anterior, veja, não ouve nada. Ele caiu de maduro e cava a falta, não ouve nada. Aí, a imagem, não deixando nenhuma dúvida pra você. Seis minutos, segundo tempo, dois Corinthians e um São Paulo. Daqui a pouco, nós vamos ver o gol do São Paulo por outro ângulo também. O belíssimo gol do Luiz Fabiano. Outro jogador que impressiona, né, Casagrande? A facilidade que ele tem pra definir. Definir, ele é forte fisicamente. Ele assusta. Dificilmente, a defesa tem vida fácil com ele. Mesmo ele apanhando, ele bate também no zagueiro. Ele é meio estilo Serginho, viu, amor? Serginho julapa. Fez história no São Paulo. E lá vem o São Paulo de novo. Júlio Batista é um guerreiro, um valente. Acredita, carrega, tocou no Luiz Fabiano. Aí, ele é perigoso. Tentou o espaço, dois em cima dele. Se jogou. Tentou o pênalti. O torcedor do São Paulo gritou. Momentaneamente, o torcedor do Corinthians fica quieto aqui no Morumbi. Apesar da grande vantagem que o Corinthians ainda tem, porque ganhou 3x2 e ganha por 2x1, ainda tem dois gols de vantagem. Olha, saiu o Doni lá atrás. Se arrisca, adianta a bola. E aí, Doni? Bateu pra frente. Jogou no Liedson. Se vira lá atrás do São Paulo. Simplício é quem domina. Vai se articulando o time do São Paulo com o Fabiano. Ricardinho se mexe ali pelo meio. Bateu recebeu. Pode jogar lá pela esquerda. Fez o toque, fez o toque curto. O Corinthians chega. Fica meio assustado. O Anderson meteu pela linha de lado e lateral para o São Paulo. Prepare o seu coração, amigo, que tem muito jogo pela frente. Acordou de vez o torcedor do São Paulo no Morumbi. O Corinthians ganha o jogo, mas se segura o São Paulo. Vem pra cima. Ricardinho. Olha o São Paulo chegando. A bola batida pro gol. Doni faz a defesa. Mete pra fora. É escanteio. Veja lá como chegou o Simplício. Arriscou de pé direito. O Doni foi lá. 1,90m. Um tapa na bola. Acendeu o escanteio. O São Paulo tá pressionando. Quem vai pra cobrança é o Simplício. O Falcão chama atenção. Tem dois contra dois. Olha a bola chegada. São dois do São Paulo, marcando os dois do Corinthians. Olha o São Paulo. A chance do segundo gol. A bola ficou na defesa. Ricardinho. Insiste o São Paulo. Itamar lá pela esquerda. Puxou pro meio. Lançamento. Pra área. Sobe Anderson. Tira de cabeça. Insiste o São Paulo de novo. Na briga pela bola de Edson. Foi quem tocou. O lateral vai do São Paulo. Tem pressa o tricolor. Itamar de novo. Acredita. Arranca. Vem Fabiano. Bota na frente. Luiz Fabiano. Ainda ele. Prendeu a bola. Tenta o toque. Bate e rebate. Tenta Júlio Batista. Sai com a bola dominada, Fabinho. Aí ele puxa o contra-ataque do Corinthians. Não tem a dúvida que o jogo vai ser assim, amigo. São Paulo pressionando. O Corinthians contra-atacando. Subiu lá a bandeira. Ana Paula Oliveira. Marcando o impedimento do ataque do Corinthians. Vem marcado. Nenhuma dúvida. Estava na frente no momento do País. Ah, bonita. Além de competente, muito bonita lá Ana Paula Oliveira. Lá vem o São Paulo. Acredita. Está me surpreendendo o Júlio Batista. Como ele está partindo. Como ele está à vontade. A valentia que ele está no jogo. Cruzamento. Bola para a área. O Fabio Luciano faz o corte por lá. Gabriel tenta. Baixinho não chega na bola. É lateral para o São Paulo que tem pressa. Encosta por ali. Ricardinho recebe. Fabiano está pedindo. Tocou no Fabiano. O juiz atrapalhou. Ele tocou de lado. Recebeu na tabela. Tentou seguir. Olha caído lá o Júlio Batista. Livrou para o Fabiano. Bateu para o gol. Doni foi na bola e faz outra defesa. Amigo impressionante o Júlio Batista. Ele joga de ponta direita, de ponta esquerda. Essa ele caiu e mesmo caído deu sequência no lance. É um espírito realmente de decisão que tomou conta ali do Júlio Batista. Lá vem cruzamento de novo. Olha o Doni. Lá em cima. Não quis saber de segurar. Deu um soco na bola. Vai tentar armar o contra-ataque o Corinthians. São Paulo não dá espaço. Gabriel marca. O Gil se vira habilidoso. Sai do simplício. Não fez a falta. Vem, Ricardinho. Leva o Gil. Está levando vantagem. Está levando vantagem. Está levando vantagem. O Gil está picando. Por quê, Arnaldo? Errou o juiz. Ele tinha que esperar um pouquinho. Mas na preocupação de haver um revide do Gil na jogada seguinte, ele preferiu parar a jogada ali. Mas que o Gil levava vantagem, veja na repetição, levava mesmo. E olha, podia ser um lance. Porque quando ele passou esse último jogador, ele tinha campo aberto para ir até a área do São Paulo. Aí o Jean. Faz o corte pelo meio. Outra vez a Ana Paula marcava lá o impedimento. O juiz confirmou. Lá vai o Rogério. Tentar ser líbido. Tocou errado. E agora? E se meter no gol, é gol. Está fora da área do Rogério. Mas o Luciano não quis. Olha o Jean. Olha o que o Jean fez. Pegou no pé, pegou na testa. Quase que ele deixou para o Liedson de novo. Gabriel. 11 minutos. Haja coração, amigo. É a decisão do Campeonato Paulista. 3 a 2 Corinthians no primeiro jogo. 2 a 1. Por enquanto, o Corinthians no segundo. Na soma dos resultados. O Corinthians leva vantagem. O São Paulo vem chegando. Tentativa de cruzamento. Corte feito. Bola pela linha de fundo. A 5 a 3. Para o Corinthians na soma dos resultados. São Paulo tem a missão difícil de fazer mais 2 para levar para o tribunal. Mais 3 para ganhar no campo. Aí cruzamento. Bola para a área. Toque de cabeça. Tenta chegar ao São Paulo. Apenas tiro de meta para o time do Corinthians. Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Aí o Doni que evidentemente não tem praça. O jogo mudou. Mas a grande Falcão mudou o jogo. Está muito parecido com o início da partida. O São Paulo indo para cima. A diferença é que conseguiu fazer um gol. Tem mais coragem agora. Está arriscando um pouco mais. E o Corinthians sofre. Mas o contra-ataque está aí. Duas vezes o Corinthians pegou a bola. Essa do Gil. O juiz errou e o passe do Rogério ali. O Corinthians saiu no contra-ataque. São Paulo tem essa desvantagem muito grande. Mas tem que ficar esperto também ali na marcação. Estou tão longe de imaginar o que possa acontecer. Mas não lhe parece que o Corinthians sentiu. Não tem a mesma confiança que demonstrava no final do primeiro tempo. Sentiu. Está se tentando segurar. Mas tem um contra-ataque perigoso. São Paulo é diferente de São Paulo. É o Júlio Batista. É o jogador que realmente voltou no segundo tempo. Olha o cruzamento. O bola para a área. É ele que escora de cabeça por ali. Lá vem o Ricardinho. Tentou bater. Insistiu no lance. Ficou pedindo o toque de mão do jogador do Corinthians. O Ricardinho se desespera com o árbitro. Lance estranho. No mínimo estranho. Contra-ataque do Corinthians. Aí vem o Corinthians aqui pela esquerda. Gil com a bola dominada. O Juiz estava muito perto da bola. Mas a reclamação do Ricardinho foi de imediato ali com o ato. Depois nós vamos ver o lance. O devendo também é o gol do São Paulo por outro ângulo. É que a bola não para, amigo. As emoções não param. Vamos já para 14 minutos no segundo tempo. Brigou pela bola ali o Gabriel. O Jean está ali atrás. Saiu jogando. Chegou. De qualquer forma, o Roger para fazer o corte. Olha o lance aí, ó. Arnaldo. Estou falando que no mínimo estranho, Arnaldo. Toque de mão. Estava fora da grande área ou dentro? Dentro da área. Estava dentro da área. Seria o que, Arnaldo? Vamos ver agora a posição. Qual a câmera mais aberta está dentro ou fora? Se for dentro da área, é pênalti. Aí o Ricardinho. O Ricardinho reclamou. Assintosa meio hábito. Estava a meio metro do lance, hein? Aí o Luiz Fabiano. A bola batida pro gol. Por cima do gol do Doni. Fez outra defesa, amigo. Vai se transformando no grande nome do Corinthians. O goleiro Doni. Olha como ela passou o tapa que ele deu na bola. Meteu pela linha de fundo a escanteio. São Paulo já finalizou sete vezes no segundo tempo. Nenhumo o Corinthians olha a bola. O São Paulo pressiona. O Doni vem por lá. Dá um tapa. Se atrapalha. Se enrola. No bate e rebate. A bola vai pela linha de fundo. O juiz já estava paralisando. Não está valendo mais nada. Que de lance foi estranho. A sensação que me deu na hora foi que o jogador do Corinthians estava dentro da área. E a bola ficou ali exprimida entre o corpo e o braço do jogador do Corinthians. Por isso que o Ricardinho reclamou. E o juiz estava em cima do lance. Por isso não... Ele vai dar cartão aí, ó. Para o Ricardinho que continuou reclamando. Amarelou para ele. Essa coisa de juiz é engraçado. Olha lá, mano. Vamos ver o lance lá. É na frente. É na sequência do lance. É aí, ó. Dentro da área, mano. Olha lá. Dentro da área. É o lance de pênalti. Ele estica o joelho para o alto. Não consegue alcançar. E com o braço ele ajuda a interceptar a bola. Portanto, pênalti, claro. O juiz estava em cima e não deu. E aí deu cartão amarelo para o Ricardinho. O juiz é futebol esquisito. Aí o Gil. Partiu, tentou a linha de fundo. Não fechou a marcação em cima dele. Apenas tiro de meta para o São Paulo. Eu dizia que a diferença era o Júlio Batista no segundo tempo. E também o Luiz Fabiano. Os jogadores que entraram no jogo. Estão atentos. Estão ligados. A força do Júlio Batista contagiou o São Paulo. Agora o Corinthians tem um contra-ataque muito forte. Acho que o Gil tem que sair um pouquinho da marcação no Gabriel. O Gil está muito preso na esquerda. Ele saindo. É um jogador que pode desequilibrar o jogo ainda. 16 minutos. Chove muito no Morumbi. Cai a temperatura. O jogo está quente. Resolveu acordar a torcida do Corinthians. Mais do que nunca está precisando do torcedor do time do Corinthians. Aí o Gabriel. Aí com a bola dominada para cima da marcação do Roger. A alta do Roger ali em cima do Gabriel. Lá do meio acabou marcando a falta. O Sálvio Espínola. O Sálvio Fica falando ali no lateral do campo. Empurra o Gabriel para cá quando se tiver a bola. O campo jane. Empurra o Gabriel para cá quando se tiver a bola. Foi isso que ele falou. E aí vem o Fabiano. Fez o toque. Tentativa. Tabela pé direito. Chegou. Bateu. Bateu. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. É do São Paulo. Fabiano, número 27 Um golaço do Mundo Rio De pé direito Ele que é da bola do esquerdo Fez a tabela 21 De volta solto A bomba voltou lá dentro Saiu pro abraço Tô falando, prepare o seu coração Tem muito jogo, amigo Dois Corinthians, dois São Paulo Somando os resultados Tá 5x4 pro Corinthians O Corinthians sente a pancada O São Paulo vai pra cima Iguala tudo em 2x2 Eu diria que tá começando tudo outra vez Você viu a imagem de preocupação Do torcedor do Corinthians O torcedor do São Paulo por ali O outro marca a falta Tudo igual no Morumbi 2x2 Segundo gol do Fabiano Com a camisa do São Paulo Primeiro dele no campeonato O Corinthians fez 2x0 O São Paulo chegou a empate Olha o Júlio Batista lutando Como um leão ali Tentativa de contra-ataque Impedimento do Liedson Vamos ver os gols do São Paulo Por outro ângulo aí Quanto do O do Lins Fabiano Quanto o do Fabiano A primeira aí como Lins Fabiano Chegou o artilheiro Tinha quase ângulo Olha ele botou ali Junho da trave Esse foi o primeiro gol Olha o outro aí Ele toca e pede Dá Veio Caiu pé direito Soltou a bomba Nem a altura do drone salvou Tudo igual Dois para o Corinthians Dois para o São Paulo Falcão Casa Grande Que jogo amigo O Corinthians sofreu o empate Tá sentindo desde o início Do segundo tempo O São Paulo tá muito melhor Tá indo pra cima Com coragem A mudança do Júlio Batista Mais à frente Melhorou muito o São Paulo Ali de entrar no jogo Não tem mais sobra nenhuma Ali no meio campo De São Paulo Quem tá pegando é o Júlio Batista Tá correndo de todos os lados E a entrada no jogo Como o Falcão falou Eu também acho Eu acho o Lins Fabiano O melhor atacante do Brasil No momento Ele entrou no jogo Fica difícil de marcar E lá vem o São Paulo De novo Arriscou Se empolgou lá O Fabiano Quis fazer mais uma Bateu de longe Na perna boa Perna esquerda Valente também Esse lateral Aí vem ele Puxou pro meio Pra Ricardinho O São Paulo Tenta virar o jogo Toca Ricardinho Lá atrás De qualquer maneira Tirou o Fábio Luciano Meio que Quando contra-ataque O time do Corinthians Mas aí a defesa do São Paulo Se atrapalha O Jean tava sozinho Aquele alambança Que ele fez Aí teve que brigar Pela bola Aí o Expressão Meio Do lado Itamanara Ele arriscou Se empolgou Agora se empolgou Bateu outra Pogou Ela foi pra fora Apenas tiro de meta Pro Corinthians Globo A gente se vê por aqui Brahma Refresca Até pensamento Olha o Dono O Corinthians Já dá uma quebrada No ritmo E a torcida do São Paulo Não para De baixo de chuva Olha o Corinthians A chance do contra-ataque Jean gira pra frente Eu achei muito sintomático O espírito Que ia voltar O time do São Paulo E da torcida Vamos esperar esse lance Aí o Gil Ele é perigoso Abre caminho Botou na frente Simplício abriu os braços Pra dizer que não fez a falta O Gil Paralisou Marcou a falta O Simplício foi passando Com os braços abertos Ele falou assim Não vou fazer nada Não vou fazer nada Não vou fazer nada E não fez nada Analdo fez Fez sim Por baixo Ele dá um toque Mesmo que sem querer Veja na repetição Pode ter sido sem querer Mas o sem querer Também é falta Ele dá um toquinho por baixo Se enrolou ali nas pernas do Gil O Gil em cima do lance E paralisou Marcou Ali o Rogério Ceni preocupado 21 minutos Segundo tempo Tudo igual 2 a 2 O Corinthians leva a vantagem Do resultado do primeiro jogo Ganhou por 3 a 2 Na soma dos resultados Está 5 a 4 Aí o Rogério tem a chance Ele bate bem na bola E o Cardinho está ali Atormentando a vida do árbitro Ele já tomou o cartão amarelo O torcedor invade o campo É, mano E aí Invade o campo ali O torcedor Vai se abraçar com o jogador Mas também tem que dar braço Para o torcedor Não tem que dizer Vai saindo, compadre Vai saindo, vai saindo daí Não tem nada que entrar aqui Aí o Jani fica gritando O torcedor vai ser retirado Olha isso aí Angústia do torcedor Do lado do São Paulo O Rui das Unas É a participação do torcedor Que faz o espetáculo Vamos ver a distância Era 26 metros Para a cobrança Da bola até a linha De gol ali Do goleiro Rogério Senne Aí a distância Dos 9 metros e 15 Distância regulamentar Para a formação da barreira São os efeitos virtuais Que a Globo vai colocando Em campo Para que você tenha Todas as informações Afinal, amigo O Brasil inteiro está ligado Com a Globo acompanhando a decisão Muita demora Rogério vai para a cobrança Jorge Wagner por ali Rogério de pé direito Partiu Rogério Bateu direto para fora É tiro de meta Para o São Paulo Daqui a pouco Depois do futebol Você vai ter capítulo inédito De O Beijo do Vampiro E logo depois As notícias do Brasil E do Mundo Jornal Nacional O Mundo vivendo Este drama Da guerra lá do Iraque E esse jogo do Rogério Foi a primeira finalização Do Corinthians no segundo tempo Em 23 minutos São dados importantes São Paulo já finalizou Oito vezes Fez dois gols E o Corinthians Só aos 23 minutos Fez uma finalização De falta E o jogador Que organizava o time do Corinthians Que talvez tranquilizava Virava o jogo Era o Vampiro O Vampiro não apareceu No segundo tempo Então o Corinthians Não tendo articulação A bola não consegue chegar Nos dois atacantes Então o São Paulo Marcou bem A criatividade do Corinthians É a saída de bola Bola longa Fugiu Bola longa no Liederson Então o São Paulo Marca bem E o Corinthians Não conseguiu chegar até agora Aí o Luiz Fabiano Veja a diferença Na marcação do zagueiro Tá vendo? Ele quis dar o corpo ali Pro Anderson Antes Deu um estiga-palada Ele tomou a frente Diferença de como o Liederson Fez quando fez O primeiro gol O time do Corinthians Falta do Jorge Wagner Ali em cima do Gabriel E vem cartão aí Bem aplicado O Jorge Wagner Foi com tudo Atingiu violentamente E recebe corretamente O cartão amarelo Veja a repetição Uma coisa ninguém pode dizer Que o ato seja econômico Nos cartões Seis amarelos já Nessa final E dois vermelhos Tá ficando com muita força Muita personalidade Espero que seja até o final Aí o Corinthians Vai tentar ligar o contra-ataque Rogério sai lá pela direita Vampeta fica no meio Se mexe lá na frente O Liederson Aí o Vampeta Fica orientando O lançamento é pro Liederson Saiu o Rogério E foi dar a trombada nele Vamos ver se dentro Ou fora da área Vai tomar cartão amarelo Cartão amarelo Pro Rogério A marcação Do Sálvio Espino O Liederson conversa com ele Olha lá Tocou dentro ou fora da área Fora da área Não é não Fora da área Nenhuma dúvida Cartão amarelo bem aplicado Muitos perguntariam Por que não o vermelho? Não Essa jogada na lateral do campo Normalmente se dá amarelo Dizem que é o seguinte Quando ele tá direto Indo na linha reta pro gol É vermelho Quando ele vai pros flancos Não está na linha reta do gol É amarelo É isso ou não? É isso aí Galvão Mas tá escrito em algum lugar? É orientação da FIFA Orientação da comissão de arbitragem Todos os cursos Existe esse exemplo Quase 25 metros ali Aí o Corinthians pra cobrança O Corinthians tenta Acordar no segundo tempo O Rogério vai pra cobrança Tudo igual 2x2 Muita demora pra cobrança Ficam reclamando que o jogador Tava muito próximo da bola Mas nosso círculo virtual Ele mostrou que os jogadores Tavam todos a 9 Olha lá Tá todo mundo na posição legal 9 metros e 15 ali De raio Aí vem a cobrança Bola tocada Tocada errada Gabriel deixou passar Rogério Se ele não quis ficar Com o tiro de meta Ele quer tentar Passar e ligar o contra-ataque Porque ele bate muito bem Essa bola Olha como ele faz Olha o que ele faz Lançamento que ele tentou ali A bola pegou na grama Corrou muito Seguei o Rogério nessa Outro jogo nós contávamos E o Falcão e o Casagrande Cansamos de ver na Copa do Mundo Além do treinamento normal de goleiro Quanto tempo ele ficava Treinando essa saída de bola O Rogério disse que o maior mérito Dele como goleiro É a reposição de bola É o que ele mais se orgulha Aí o São Paulo 26 minutos Fabiano Falta em cima dele O juiz paralisa Marque Não vai dar cartão não Labialmente Deu pra ver que ele falou isso Mas vamos parar por aí O que ele falou Aí tenta o São Paulo A bola tocada O jogador E sai do gol Pra fazer defesa E olha quem era O Júlio Batista Voando em campo E o campo tá pesado Porque chove Não para de chover Por outro lado A defesa do São Paulo Os dois jogadores Não conseguem acertar uma Ele viu agora Como ia passando da bola Ali O zagueiro do São Paulo Ele ia passando da bola O Júlio Santos Ele quase que não acha nada O torcedor olhou ali O relógio O torcedor levou a mão A boca Aí vem o lançamento Vem o time do Cruz Daqui a pouco tem pergunta Pro Casagrande O amigo que participa Na nossa transmissão Acessando a página De futebol da Globo Na internet Eu acho que vão botar Você no espeto aí Viu Casagrande Aí o Roger Faz o toque pro meio Gil Saiu de dois Ninguém marcou Vem chegando o Corinthians Liedson se mexe Aí no Gil Fez a abertura Fabiano Faz o corte por baixo Aí se toca pra Ricardinho Aí vem o São Paulo Fabiano ficou no chão Pediu a falta O juiz paralisou Marcou o São Paulo Tem pressa Ricardinho já vai pra cobrança Fabiano se estranha ali Com o Vampeta O São Paulo Vem pro ataque Olha quem tá aí Uma trombada na vontade Levando vantagem Luiz Fabiano Itamar na esquerda Cruzamento a chance Júlio Batista Abriu o espaço Bateu Bateu em cima Do Luiz Fabiano Que jogou de zagueiro Sem querer E tenta botar pressão O time do São Paulo Vamos pra vinte e oito minutos Haja coração Três a dois Corinthians no primeiro jogo Dois a dois Agora no segundo Venha ser campeão Aquele que é Uma grande final Uma final com dois times Jogando de forma Absolutamente ofensiva Tanto que já são nove Gols marcados Ainda estamos aí Aos vinte e oito Do segundo tempo Do segundo jogo É o Liedson Fez um corte por lá Dessa vez chegou bem Na bola o Júlio Santos O esforço do Fabiano Vale tudo Carrinho daqui Pancada dali Mas nenhuma deslealdade não Todo mundo jogando Com muita raça E com muita vontade Olha lá o Liedson Depois o Júlio Santos Não coloca a mão nele Rogério toca atrás Pro Vampeta Ricardinho fica ali cercando Puxa o toque O Jorge Wagner leva vantagem Vem Luiz Fabiano Briga pela bola Vem na bola O Júlio paralisa Diz que além da bola Ele pegou as pernas Do jogador do Corinthians Então ele marca A falta A falta está marcada Vamos para vinte e nove minutos Segundo tempo Tudo igual no Morumbi Dois a dois Mas por enquanto O título é corintiano Somando-se os resultados O Corinthians vai levando vantagem De cinco a quatro E a torcida do Corinthians Acorda Escute aí Vampeta na cobrança Jogou para a área Rogério Senni não quer Deixar a bola sair Porque ele sempre acredita Que ele pode Fazer essa reposição Aí ele tenta o lançamento Pro Itamar Escolha de cabeça o Roger Ali no meio o Simplício Aí o Gabriel Vai jogar atrás com o Jean Eis o toque para o Jean Vinte e nove minutos Mas já pergunta ali Para o Casagrande Não está fácil não Porque o jogo não para O Jean arrisca Vai para o ataque Simplício Outra vez o Jean Se mexeu o Itamar O toque foi mal feito Boa antecipação Do Roger no juiz Paralise E marca a falta Cadê a pergunta Do Casagrande Vamos ver O que quer Deixar o Casagrande Casagrande Craque e revelação Do campeonato Como é o seu Silvio Ele está perguntando É o Carlos Alberto de Campinas A revelação é fácil Eu acho que é o Souza Da Portuguesa Santista Fez uma ótima campanha Junto com a Portuguesa Apesar de não ser muito jovem Já deu uma rodada Foi uma revelação Aqui no futebol paulista E o craque eu tenho dúvida Não é porque eu sou comentarista Que eu não posso ter dúvida Legal Aí mesmo Você tem todo o direito É porque tem pessoas Que acham que não pode ter dúvida Você faz uma pergunta Eu tenho que responder Eu acho que pode ser O Lietz ou o Luiz Fabiano São os dois jogadores Que mais me agradaram Nesse Campeonato Paulista Aí mesmo Mas então vamos fazer o seguinte Quem for campeão Fica sendo ele Tá bom assim? Exatamente Então tá bom Valeu 30 minutos Vamos pra 31 minutos No segundo tempo 2 para o Corinthians 2 para o São Paulo E lá vem o São Paulo E lá vem na vontade Luiz Fabiano Partiu no meio Se tocar pra ele Ele tem a chance Mas carregou Preferiu levar A jogada sozinho O Itamar O Luiz Fabiano Se desespera Com o Itamar Ele partiu Com a bola dominada O Luiz Fabiano Corria solto Pelo meio Tá desesperado Até agora O Luiz Fabiano Olha ele aí O Itamar Preferiu partir Com a bola dominada Sai do susto O time do Corinthians E vem pro ataque Aqui pela esquerda Com o Roger Já já capítulo De Neto De um peijo Do Vampiro Depois das notícias Do Brasil Do mundo No Jornal Nacional As quatro da manhã Tem grande prêmio Da Malásia De Fórmula 1 E amanhã As nove e meia Começa o esporte Espetacular E as dez e meia Largada da Stock Car Campeonato Brasileiro Da Stock Car Que você vê ao vivo E com exclusividade Na Globo Vamos lá Vamos lá Para transmitir Não é todo dia Que o pai Tem a felicidade De transmitir Uma corrida De automóvel Com dois filhos Participando Cacá Bueno E o Popó Bueno Aí vem o Gil A bola tocada Chega por baixo O Jean Para fazer o corte É lateral Que favorece O time do Corinthians Aí a torcida Do Corinthians Aplaude O Corinthians Faz o certo Agora Prende a bola Mais no campo De ataque Mas o São Paulo É valente Fez o corte Aqui atrás Ele via Quem fez o corte Atrás O Júlio Batiste Já está de ponta Direita aqui Carrega pelo meio Ricardinho Mas a jogada Com o Fabiano Itamar abriu Ele tentou Toque no meio Para Luiz Fabiano Aparece Fabinho Para cortar Trinta e dois minutos Fabinho Tenta partir Para o ataque Aí o Liedson O Corinthians mudou Já tem aí Já está botando O livro de regulamento Se bem que não vale muito O livro de regulamento Quem sabe como é que é Mas está botando O livro de regulamento O bar do braço E tocando mais a bola No ataque Está certo? Já está no momento certo De ele tentar administrar A vantagem Casa Falcão Eu acho que está Administrando mais Pelo susto Que ele está tomando Do São Paulo No segundo tempo Do que pelo regulamento Está dois a dois o jogo Já está trinta e dois Trinta e três minutos No segundo tempo O São Paulo está indo Para cima O ímpeto diminuiu Mas está com muita coragem Está saindo para o jogo E está levando o perigo E lá vai o Júlio Batista De novo Fim todo aqui Puxou dali Exagerou Caiu Perdeu Jorge Wagner Que foi ao torno Do segundo gol do Corinthians Passou da linha da bola A sobra do Vampeta Botou na frente Para o Liedson O Rogério disse lá atrás Deixa comigo Jogando de líbero Ele faz o toque Jorge Wagner esqueceu Ficou dormindo ali A bola passou na frente dele Ele desligou do jogo Aí o São Paulo Recupera trinta e três minutos Os jogadores já estão cansados Estão cansados O jogador Campo pesado Chuva Dois jogos de ritmo intenso Lá vem o São Paulo Fica no chão O jogador do São Paulo O juiz não marca a falta Os torcedores do São Paulo Reclamam O time reclama O time quer a falta Isso foi o que aconteceu Com o São Paulo São Paulo Trinta e três minutos No segundo tempo Pressionou 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 Desgastou bastante Buscou os dois a dois E agora está sentindo Você vê que vai difícil Manter essa pegada Essa força Deu uma cair de São Paulo Por isso o Corinthians cresceu Mas o Corinthians cresceu Muito mais Porque o São Paulo Sentiu Do que provavelmente Uma melhor técnica E tática do Corinthians E lá vem o São Paulo De novo Tentativa O juiz Em cima do lance Diz que não houve falta Aí Rogério Aí Zotoque no meio Jorge Wagner A chance do Corinthians Três contra três No contra-ataque Vampeta partiu Fez a fita Limpou o lance Ainda ele tocou Subiu A bandeira Não vale a finalização Do Liedson A torcida grita o gol Não valia mais nada A Ana Paula Oliveira Estava marcando O impedimento O impedimento Claro Bem na frente No momento do passe Está certa Mais uma vez A bandeirinha A Ana Paula Oliveira Aí não errou nenhuma 34 minutos Dois para o São Paulo Dois para o Corinthians O primeiro jogo Três a dois Para o Corinthians Na soma dos resultados Cinco a quatro Vai levando vantagem O Corinthians E aí vem o time do São Paulo Vem tocando pelo meio O Gisparalice Marca a falta No São Paulo Vai entrar o Kleber Atacante jovem Revelado aí Na Copa São Paulo Vai jogar tudo aí O Oswaldo Nesses dez minutos E mais o que vier De acréscimo Aí por parte Do Salvo Espíola Que marcou a falta Que favorece o time Do São Paulo E cartão amarelo Para o Anderson Bem aplicado O Anderson Agarrou o adversário Quando foi triblado Ele só não deu No momento Que o Ricardinho Reclamou Fez da repetição O motivo da falta E o motivo do cartão Cuidado Arnaldo Daqui a pouco Ele vai dar amarelo Para você Porque não vai ter Mais ninguém em campo Ele vai dar amarelo Ele vai dar amarelo Para você aqui Foi o nono o cartão Olha a distância Mais de trinta metros Cinco cartões Para o Corinthians Para o São Paulo E quatro para o Corinthians Nove cartões E mais dois vermelhos Aí o Rogério Ele o Júlio Tá cansado Tá correndo demais Tá cansado o Júlio Partiu O Rogério Pé direito Cortou na barreira Para a história Como vice-campeão Para tentar levar Para o tapetão Ou para tentar Dois gols Para ser campeão Vai arriscar tudo Entra aí o Kleber Número 25 No lugar do Gabriel Vamos ver como é que fica Esse tipo do São Paulo Globo a gente se vê Por aqui Volkswagen Novo Polo Sedan Tudo de melhor Está aqui Aí vamos para 37 minutos Subiu lá atrás O Simplício Diga a casa Com a mudança Ele puxa o Júlio Batista Agora para o lateral direito Como eu fiz na semana passada E o Kleber É um jogador muito bom Trabalhou com o Zet O Zet foi um dos Um dos treinadores Do Kleber Nas categorias de base É muito bom jogador E lá vai o garoto Arriscou Botou na frente Foi para o chão Ficou pedindo O Juiz disse que não A única coisa Falcão Quando ele botar o Júlio Batista Na lateral É que ele talvez Prenda o principal jogador Dele no segundo termo Nessa arrancada Do São Paulo É vai ficar praticamente 2 com 2 O Corinto Vai ficar o Gil Em cima do Júlio Batista O Juiz não vai ficar Vai sair para o jogo E o Corinto pode aproveitar O quando está Em cima do Gil Agora o Gil Vai ter que sair Atrás do Júlio Batista Vem para fazer uma marcação Eu acho que o Oswaldo Pensou bem Não tem outra coisa Que fazer Tem que tentar ganhar o jogo Você vê a expressão Do torcedor É uma grande final A gente fica mostrando As imagens Angústia do torcedor Não quer nem saber Se está ruim Se está chovendo Vamos aí com 37 Vamos para 38 minutos Chegou o Júlio Batista Ali por baixo O Juiz disse que Apenas lateral firme Esse Salve Espírito Ele está em cima do lance Jovem ainda Corre Está sempre em cima do lance Ou ele dá falta Ou dá lateral Para o São Paulo Lateral para o Corinthians Ou o Juiz É Alguém gritando ali Alguém gritando ali Alguém gritando ali Oswaldo grita Para o outro lado O Geninho se mexe Ele não para Na lateral de campo Ele está muito ansioso Já foi até campeão brasileiro Mas trabalhou A maior parte da vida Aqui em São Paulo Dirigiu sete clubes E nunca foi campeão Bastante ansioso o Geninho É, todo mundo Quer ser campeão paulista Um dia Um título importantíssimo No currículo De cada técnico 38 Vamos para 39 minutos Mais um cartão Para o Rogério Décimo cartão do jogo Cartão para o Rogério Já são 10 cartões Com dois vermelhos Já são 12 É de cartão mesmo Não quer nem saber O Salve Espínola Aí o São Paulo Por ali Os jogadores Dão a impressão Que estão nitidamente Desgastados Mas olha só Ali os olhos Do rapaz Nem se mexe ali E a companheira Ali do lado Também angustiada Decisão de campeonato São Paulo vai para o ataque Aí recebe ali o Júlio Batista Tenta finta Bota na frente É falta em cima dele Tem jogo ainda Vamos nos aproximando Dos 40 minutos Do segundo tempo Falta bem marcado Júlio Batista O quadro da perna Fabinho deixou o corpo Para impedir a passagem Falta Aí vem bola na área Aí Ricardinho Para a cobrança Preferiu começar Ali atrás A tentativa Foi do garoto O Kleber Tocou errado na bola Era hora de meter Essa bola dentro da área Para ver o que acontecia 40 no segundo tempo Ricardinho além de tudo Armou o contra-ataque Do Corinthians Pode ser até a definição Do campeonato Sai o Rogério Para sair com a bola dominada Mas o Júlio já estava Paralizando e marcando a falta Marcou o local da falta E vem cartão aí amigo E vem cartão aí Se for teria que ser vermelho É se ele der cartão Ele vai ter que dar vermelho Se ele mostrar o segundo amarelo Vai ter que dar vermelho Aí você vê que o Fabiano Vem dali Mas quem meteu o cotovelo Foi o Simplício Que não tem o cartão amarelo ainda Mas meteu o cotovelo Bem sim Bem sim Tá certo Esse é o problema Ele tem amarelo Ele que estava faltando Na conta aqui do 8 ou 9 Era o Simplício Exatamente Falta do Simplício Foi grosseira Ele vem com a cotovelada No rosto Lance para expulsão Claro Ele podia empurrar Ele preferiu Olha só Ele olha e mete o braço Tá expulso E tá expulso Cartão vermelho para ele Foi o primeiro a receber Na hora da briga Foram duas expulsões E o amarelo para o Simplício Tá certo Olha lá Chega lá com o cotovelo E tá expulso o Simplício O São Paulo fica com 9 em campo O Corinthians fica com 8 Nós vamos para 41 minutos O Geninho conversa ali O São Paulo com o Corinthians vai ter falta a seu favor Fica numa situação melhor ainda o time do Corinthians Na soma dos resultados Tá 5 a 4 para o Corinthians Restando poucos minutos Os jogadores do banco de reservas ficam pedindo para a torcida gritar A torcedora do São Paulo junta as mãos ali Como se estivesse fazendo uma prece Angustiada Fica mais difícil a situação do São Paulo Há todo um clima de decisão Toda uma angústia Como tem que ser as grandes decisões Vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo O Liedson quer voltar Tá pedindo autorização pra voltar Aí o menino que traz o rosto pintado ali Nas cores do Corinthians O preto e o branco Simbolizando o Corinthians O Liedson quer voltar O Giz nem olha pro lado de cá E vai mexer daqui a pouco Tá pronto pra entrar o Renato no time do Corinthians 21 metros Ponto 6 Vem cobrança Tá preocupadíssimo o Rogério A barreira na posição legal de 9 metros e 15 Depois que entraram o sprayzinho no chão Foi muito melhor essa história de barreira Aí o Corinthians pra cobrança Vai autorizar o hábito O Rogério juntou a bola Jorge Wagner mais atrás Vamos ver o que ele faz Fica reclamando Tocou pro Jorge Wagner Partiu o jogador do São Paulo pra cima Explutiu em cima da bola Era isso que os corintianos estavam reclamando E o Juiz deu sequência no jogo 42 e 45 Vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo Aí trabalha o Anderson aqui atrás Faz a inversão de jogada com o Rogério Ajeita no peito Vai pra cima dele O Fabiano Rogério tenta Faz o domínio Tocou pro meio O Corinthians toca Os jogadores de Corinthians ficam pedindo pra torcida Gritar, gritar Um toque de bola no meio Olha a chance do gol Gol É do Corinthians O Jorge Wagner número 9 Deve ser o gol do título Corintiano O Lebson escorou de cabeça Ele vinha na linha de trás Ninguém pra marcar O goleiro saiu Ele tocou Deu um tapa na bola Correio pro abraço 3 a 2 Corinthians Repete o placar Faz 6 a 4 É o Corinthians Botando a mão no título Corinthians 3 a 2 Sai pro grito Jorge Wagner O segundo dele no jogo É a festa Corintiana no Morambi Globo A gente se vê por aqui Coca-Cola Todas as formas Todas as horas Começa a gritar Que é campeão É campeão O torcedor Os jogadores estavam pedindo Já uns 3 minutos Pro torcedor de Corinthians Gritar Mas eles estavam também Angustiados Os torcedores Porque o jogo era lá e cá O gol do São Paulo Podia levar a decisão Pra toda aquela confusão De tribunal Nesse momento Tá 3 a 2 3 a 2 Tá 6 a 4 Deve ter sido o gol do título Eu acho A jogada do Rompeca Foi sensacional Tem uma visão de jogo Excelente O Lietzson pediu lá nas costas Do lado direito Que era o Kleber Que tava marcando E o Vampeta Tava do lado direito Com a bola Ele viu o Lietzson sozinho Cruzou lá do outro lado Em condições E a jogada foi perfeita O cabeceio E a entrada do Jorge Wagner Era o que tava faltando No time do Corinthians Alguém que pudesse centralizar o jogo Alguém que pudesse aparecer Como o Vampeta Apareceu no mesmo tempo Jogador experiente Jogador conhece Sabe ao meio de segurar Ele tinha desaparecido No segundo tempo Quando ele apareceu O Corinthians começou A ter um rendimento melhor Quem faz a festa agora É o torcedor corintiano Continua caído ali O Rogério Se chocou ali Com a trave Em parte do momento do gol Tá sentindo muito a perna Preocupação ali Com o Rogério O jogo tá paralisado Faz festa O torcedor do Corinthians Olha o lançamento Por outro ângulo Pra você ver Aí a bola é tocada E a chave Me parece isso Vinha da linha de trás Lindo Tocou De mau jeito ali O Rogério Mais uma vez Galvão A Ana Paula Oliveira Demonstra que conhece A regra E conhece a lei Do impedimento A bola Estava mais próxima Da linha de fundo Do que o jogador Que recebeu No momento do passo Veja O Liedson vai tocar O jogador Jorge Wagner Tá atrás da linha da bola Portanto não há impedimento Lá em cima Ela tá Interpreta corretamente Gol legal O curioso Galvão É que o Jorge Wagner Dois minutos antes Naquela cobrança de falta Ele ia ser substituído Pelo Renato Aí o Geninho falou Não deixa aí Que ele vai bater a falta Aí a bola Seguiu e tal O Jorge acabou fazendo o gol E agora sai Jorge Wagner Autor do último gol Para a entrada do número 11 Renato E não dá mais ali Pro Rogério Seire Já veio o sinal Que o Roger tem que entrar Não dá mais pro Rogério Seire A festa é toda sua Torcedor do Corinthians Temos 46 minutos Nesse momento O Corinthians ganha Por 3 a 2 Ganhou o primeiro jogo Por 3 a 2 Leva dois gols De vantagem O São Paulo teria que fazer Dois gols no finalzinho Mas tudo pode acontecer Será que o tempo Ele vai dar de acréscimo Do jeito que tá Essa decisão Fica paralisado o jogo O Rogério caído ali Preocupação com ele O Rogério vai entrar Aí o Rogério caído ali Você tá vendo ali Olha lá Tira a teima ali Do que dizia o Arnaldo Posição legal 72 centímetros Porque tava atrás Da linha da bola O Jorge Wagner Quando ele chega Chega isolado No momento que o Rogério Caiu ali E bateu a perna Você vai ver de novo O Liedson agora O Liedson fez o primeiro gol E nos outros dois gols Teve a participação direta Ele botou o Jorge Wagner Pra fazer o gol Sem goleiro no segundo E botou o Jorge Wagner Agora pra fazer o gol Cara a cara Com o goleiro No terceiro Importante a participação Do Liedson O especial Importante O centroavante que faz gols E participa também Toca pros outros jogadores Mas eu acho assim Um destaque É o Jorge Wagner Na minha opinião Fez dois gols Numa final do campeonato É importante passar Mas fica marcado Esse jogador que finalizou Então vamos ouvi-lo Casagrande Jorge dois gols Numa final Você que acaba de chegar O Corinthians Estava inspirado Graças a Deus Acho que a gente Conseguiu manter Uma seriedade A gente relaxou um pouco No início Do primeiro tempo Mas graças a Deus A gente conseguiu Pra frente Conseguimos fazer um gol Agora vamos aguardar Que o jogo não acabou ainda não E não acabou o jogo O Jorge Wagner Globo A gente se vê por aqui Caixa eletrônico Itaú Conveniência feita para você Aí 48 minutos Vamos ver quanto tempo Ele vai dar de acréscimo 5 minutos Vamos ter jogo Até 53 Tem muito jogo ainda Pela frente 5 minutos Tem muito jogo Pela frente Quer dizer 45 Até 50 Até 50 Então tem mais 2 minutos aí Vamos ver se ele considera isso A partir de agora Que o jogo ficou parado Muito tempo Aí o Corinthians tocando Toca a bola O time do Corinthians Tomara que ninguém Perca a cabeça Tomara que ninguém Perca a cabeça Pra não acabar feio Isso aí Já chegou lá O Itamar Pra acertar o Renato Vai ser expulso O Itamar Isso não podia acontecer Não pode acontecer Isso ele deu apenas O cartão amarelo Pro Itamar 3 para o Corinthians 2 para o São Paulo O jogador do Corinthians Também tem que ter cuidado Não provocar No momento Tem que ter Tem que ter consciência Pra não provocar Falta muito pouco tempo Pra terminar Um título Importante Pro Corinthians Curtir Ou ficar na torcida Agora pra acabar direito Nesse momento Depende muito mais Dos jogadores Do Corinthians Eles tem que ter A cabeça no lugar 3 a 2 Praticamente título garantido Dificilmente São Paulo consegue Inverter essa situação Então jogar pra frente Ter as preocupações Mas sem menos Pesão adversário Fica uma coisa muito feia Em relação a atuação Acho que o Jorge Marco Também foi um jogador Quem faz dois gols Numa final Realmente merece Os elogios Embora o Lietas Tenha tido uma atuação Brilhante também Você vê aqui O Fabio Luciano Pra não ter problema Dar um chutão pra frente Joga com o Gil por aqui Vamos ver quanto tempo Chegamos a 50 Vai terminar o jogo O senhor salve o espínulo O Corinthians Vai conquistar mais um título Ele olha Vai pegar a bola Vai terminar Pegou a bola Herdeu o braço Acabou É campeão paulista de 2003 O Corinthians com todo o mérito Duas vitórias Com placares iguais 3 a 2 no primeiro jogo 3 a 2 no segundo jogo Grande conflita do Corinthians Contra um grande aniversário São Paulo 10 gols em dois jogos Emoção de sobra Pra lá e pra cá Participação ativa Das duas torcidas Torcedor Na arquibancada Jogador em campo Consertaram toda a bobageira Que os dirigentes fizeram O Corinthians Com todos os méritos É campeão Paulista de 2003 Salve o Esporte Clube Corinthians Paulista O grande campeão De 2003 A festa do Corinthians Mauro Naves Pedro Bassan Vocês em campo Ao vir aqui o Gil Gil Mais um título Pra sua carreira Você tá um novo Mais um né Acho que Independente da idade Todos nós lutamos Valeu a pena Mais uma vez Está na roda aqui Galvão Aqui com o Vampeta Vampeta o Corinthians Não precisou do Vampeta o Corinthians Não precisou do regulamento Pra levar o título Graças a Deus Ainda bem que ele teve tumulto E a tata fica em boas mãos E o jogo Que sufoco né Vampeta Corinthians Corinthians e São Paulo Sempre faz grandes jogos E foi mais um Um grande jogo Acho que Tem que dar parabéns A equipe de São Paulo Que valorizou Nossa vitória E nosso título Tanto Corinthians Como São Paulo São duas grandes equipes Por isso que estão sempre chegando Fabrício carregando o Lietz Primeiro título Finalmente Da carreira nela Finalmente Demorou Mais vezes uma boa hora Essa torcida é maravilhosa Eu dedico Esse título A toda minha família O pessoal de Valença Que sempre me apoiou Tá assistindo aí Um beijão pra todo mundo Capitão Capitão Fábio Luciano Abraçando todo mundo Fábio 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 vai erguer Pela primeira vez Na vida dele Um troféu né Fábio Como capitão Gostoso demais Fazer seu trabalho Fazer seu trabalho e agora Ser recompensado contigo Vamos compartilhar esse momento com o grupo Vamos ouvir o Dori Vamos ouvir o Dori Jogador muito criticado aí no início O ano passado teve a chance do primeiro título Perdeu pro Santos E agora finalmente ganha o título com o Corinthians Dori Importante Acho que Dependente de ter sido Jogando Ou não Acho que O importante é ser campeão Acho que a partida que eu fiz hoje A melhor da minha vida Várias defesas importantes Estou muito feliz Mais feliz ainda Que ter sido campeão No dia de hoje Em cima dos São Paulistas Aí o Dori Porque o Dori Vinha de uma decisão De campeonato paulista Jogando pelo Botafogo De Ribeirão Perdeu aquela decisão Depois perdeu a decisão Jogando contra o Santos A final do campeonato brasileiro Mas hoje foi fundamental Teve um momento do jogo Falcão, Casagante Que eu te queria dizer Dori O grande nome do time do Corinthians Ele fez umas 4 ou 5 defesas De carregar o título E teve um momento Se falava inclusive Na contratação de outro goleiro Porque o Corinthians Estava no Libertadores É importante ter um goleiro Com experiência E imagina Não é fácil jogar no Corinthians Com essa pressão negativa Mas ele hoje foi Ter uma atuação brilhante Casagante No momento que precisou do goleiro Ele demonstrou que É um goleiro da altura De todos os outros Aqui do futebol paulista Fábio Costa No Santos O Rogério Senni No São Paulo E o Marcos No Palmeiras O Dori É um excelente jogador Um excelente goleiro E tem que dar merda A toda a comissão Que o Dori Vem trabalhando Por exemplo Com o Solitinho E todos os goleiros Da categoria madura Do Corinthians Foram para a seleção brasileira E o Dori Agora está muito bem Depois de carregar Tanto trabalho No campo Carregar o Rogério Nas costas Agora é difícil Agora vale a pena Acho que Já somos campeão Agora a gente Põe qualquer coisa Vamos ouvir o Rogério Também Olha gente Graças a Deus Eu tive essa felicidade De sempre estar disputando Títulos Agora pelo Corinthians O quarto aqui Em dois anos e meio Agora vamos em busca Daquele tão desejado Título Que é o sonho De todo o corintiano E nosso também Que é a Libertadores Está aqui o Kleber Está comemorando agora O título E vai ser papai Em breve Que momento na sua vida Estou muito feliz De poder Primeiro ter ganho o título E saber que Que Deus está abençoando O meu casamento Com uma filha Graças a Deus Está tudo bem Esperamos só o nascimento Tinha aquela confusão Como é que foi Ver o jogo todo Praticamente do lado de fora Fiquei só escutando É muito ruim Queria estar junto Com os companheiros Mas Deu para ver Que eu não fiz nada Quis me puxar Não sei por que Levei tapa na cara Não fiz nada com ninguém O seu mato também Já estamos no campeão Galvão Lembrando que Essa taça Que o Corinthians Vai levantar Que é o Palácio Dos Bandeirantes Fica no Corinthians De forma definitiva Ela foi instituída Em 1990 E ficaria Para quem ganhasse Cinco vezes De forma alternada Ou três vezes consecutiva O Corinthians leva Para o Parque São Jorge Essa taça Muito bem Aí a festa Do time do Corinthians Os jogadores do Corinthians Festejando De forma justa Uma grande conquista Uma grande campanha Uma grande fase Do Corinthians O Corinthians disputando Todos os títulos Que participa Foram quatro finais Em sequência Do Rio São Paulo Quando foi campeão Da Copa do Brasil Quando foi campeão Do Campeonato Brasileiro Quando perdeu a final Para o Santos Impossível Jogando muito Naqueles dois jogos E agora o Corinthians Campeão Na quarta final consecutiva Vamos lá Geninho com todos Os méritos Campeão paulista Para poder demonstrar O meu trabalho Eu vinha Com uma herança Muito, muito difícil De ser superada Que era do Parreiro E eu consegui fazer Esse time vencer comigo Então pra mim Foi muito importante Eu ter mudado A característica do time E o time já na primeira Competeção Conseguiu um tiro Dizia que era um sonho seu Ganhar um paulistão Você que é campeão Até brasileiro Como eu disse Eu tinha minha vida Em São Paulo E não tinha um título paulista Você conseguiu Título paulista Ainda conseguiu Título paulista Com um time como o Corinthians Com essa massa Acho que é uma realização Tá bom Aí, parabéns pro Geninho Uma grande final De campeonato Felizmente decidida No campo Teria que ser pro Corinthians Ou pro São Paulo Pra que não tivesse Que ficar nos tribunais Porque não seria justo Pelo espetáculo belíssimo Que esses times fizeram Os dois espetáculos No último domingo e hoje O São Paulo Valente e corajoso Fez quatro gols O Corinthians Fez seis gols Duas vitórias Por três a dois O Corinthians é o legítimo Campeão paulista de 2003 Um abraço pra você Obrigado pelo carinho Pela enorme audiência E mais essa festa do futebol Estaremos sempre juntos Fórmula 1 Quatro da manhã Amanhã dez e meia Estocar a abertura Do campeonato brasileiro Agora capítulo inédito De um beijo do Vanfiro Jornal Nacional Um abraço grande a todos Globo A gente se vê por aqui Tchau 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 Tchau